Toste! Algumas dificuldades, eu vou pegar o Quero Equilibrio que é o normal E... vambora! Meu Deus, faz muito tempo que eu estava esperando para jogar isso Cara, eu estou emocionado Garoto! Lembrando que o jogo sai para Playstation 5 e Playstation 4 Eu estou jogando a versão de Playstation 5 Nas opções aqui de otimização Para ter o FPS bem alto Toca! Será que eu vou fazer mais tempo? Corante! Fares? Rápido! Fares? Com fome? E agora? Para casa. A tempestade vai piorar. Cuido delas. Bom, então o começo começa começando. Nossa, que frase de impacto essa. Dá para ver algumas runas ali no machado. Quer ajuda? Eu aumentei um pouquinho as legendas, tá gente? Pronto. Então sobrevivendo ao Fimbulwinter, que é o inverno aqui da mitologia nórdica. Vai ser anteceder ao Ragnarok. Então a gente está andando aqui com o nosso trenó. Espero que o Fenrir tenha dormido. Talvez ele coma quando a gente chegar em casa. Ele está bem doente, Atreus. Eu sei. Mas ele estava um pouco melhor ontem. Antes de piorar. Se continuar comendo, eu não vou desistir dele. Então já temos aí. Ouviu isso? Ouvi. É ela? Nossa, já vai começar já? A freia já apareceu. De novo não. Prepare-se. Falk! Gente, vocês tem que assustir o Gora For 2018 para entender o que está acontecendo, tá? Ela não ia desistir tão fácil, né? Essa aqui é a continuação direta do jogo. Caraca, o negócio já começou pesado. Solta ele! Peguei! A gente tem que fugir dela! Estou tentando! Lá em cima! Porque ela está... Cuidado! As árvores, elas estão caindo! Essa foi por pouco. Está dando a volta de novo! Adeus! Eu não quero lutar com você! Eu estou escorregando aqui! Pai! Peguei você! Segure firme! O círculo de proteção está perto! Ah, não! Freia, não somos seus inimigos! Espera! Nossa! Já começou bem tranquilo. Por favor, eu não quero fazer isso! Por favor, eu não quero fazer isso! Ah! Rápido! Vai, 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 vai! Nossa, meu Deus do céu! Ah! Passamos pela proteção! Conseguimos! Vamos para casa! Desculpa por não ter conseguido atirar! Eu não queria que atirasse! Eu ainda espero que ela pare! Você salvou a vida dela! Matei o filho dela! Não tem como esquecer isso! É! Acho que matar o Baldur trouxe mesmo o Finbull Winter! Não parou de nevar desde aquele dia! Acha que isso vai melhorar? Hum! Algum dia! Mas o pior ainda está por vir! Temos que ser fortes! Eu faço! Vou pegar o selo! Não precisa não! Você... O moleque já está forte! Cresceu! Podem comer! Eu estou gostando muito dessa alta resolução! Então o lobo... Ah! Tem mais lobos aqui! O Fenrir que é o grande lobo da mitologia nórdica! Eu acho que deve ser um deles! Será que é um deles? Vamos ver! Não ouço ele! Ele sempre cumprimenta! Atreus! Fenrir! Tudo bem garoto? Ah! Aqui é a casa deles! Cada primeiro jogo está aqui! Esse aí que é o Fenrir! E esse lobão aí que é o bichão da história então! Está sem atenção nesse lobo! Tudo bem garoto! Você está bem? Eu sei! Também senti saudade! Cadê a comida? Está com fome? Vai garoto! Você tem que comer! Come! O que foi? É muito grande? É muito grande? Isso aí! Bom garoto! Atreus! Está chegando a hora! Você tem que se preparar! Pra quê? Ele está comendo! Ele quer viver! Ele está morrendo! Você é um bom garoto! Corajoso! Rápido e forte! Mas pode descansar! Tá bom? Eu vou ficar bem! Você pode partir! Você tem que partir! Sofne! Ôpra! Tessuch! Sofne! Redan! Sofne! Oana! Oana! Vitor.... Прinguda! Gatos! Um.. Egito! Sofna... Sofna... O Curtis falou, peraí, o que tá rolando aí no bagulho? É... Por quê? Pra quê? O que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora! O meu destino não é ficar nesse bosque! Eu tenho que sair! Descobrir quem eu sou, quem é Loki! Eu não vou permitir que você lute contra os deuses! Não quero lutar contra ninguém! Eu só quero respostas! E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso! Não sabemos o que sua mãe queria! Pelo jeito, nem vamos saber! Olha... Eu posso ficar um pouco com o Fingir antes de enterrar ele? Eu... 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 Ah, não. O Fenrir, não. Como tá o rapaz? Nada bem. Ele vai enterrar o animal. Droga! Tá certo, cara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gretos? Vai me acompanhar? Ah, finalmente ela apareceu. Mó gata, né? Feio. Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio Ymir nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, Resmungão. Abatido há pouco. Pelo menos não sofri. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um louco. Sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Estes... Allo. Estão devagar. Tudo bem, garoto? Queremos ajudar. Não é? Não, não vá! Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse, devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Quem? Eu vou ter que levantar essa. Bom garoto. O jogo ainda está em um modo meio tutorial, mas... O tempo está acabando, querido. E há muito a se fazer. Doideira, mano. Mas a gente teve, finalmente, uma imagem da Faye, né? Ela não apareceu no primeiro jogo, né? Porque ela já estava morta. Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. Agora sim, vamos... Vamos encontrar o Atreus. A venda de Baldur é estável demais. O menino não ia tentar. Isso não foi aberto. Também não tem pegadas aqui. Vamos ver. Rastros em direção ao rio congelado. Deve ter sido onde ele enterrou. O fogo está apagando. Para onde será que ele foi? Ele as deixou por aqui. Nossa, o controle do Play 5, mano, ele dá uma resistência. O R2 estava super pesado. Eu sonho com o passado. Quase toda noite. Ah, os maus e velhos tempos na Grécia? Não. Parece que a Faye está tentando me dizer algo. Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não. Mas isso é mais do que uma lembrança. Bom, eu acho que aqui a gente tem já isso aqui dos objetivos. Oh, de armadura e machados eu acho que a gente não mexeu muito ainda, tá? Então, eu acho que eu posso deixar isso aqui por enquanto. Eu acho que vai ter uma hora que a gente vai mexer nessa parte. Eu sei que o jogo é bem mais RPG e tal. E tem um monte de coisa. Ah, ótimo. Já temos os otários. Uma das coisas que eu gosto é do... Nossa, meu Deus. Invasor da esquerda. Olha, não. Você pode jogar o machado, deixar ele congelado e bater no outro. Olha, não. Ataque por trás! Malditos invasores! Bom, então essas pedrinhas que eles se recuperam... É, mudou um pouquinho, né? As coisas... Ah, aqui tem um baú, mas ele dá pra abrir... Ah, a gente tem que dar a volta. Ele não veio por aqui. Vamos achar o rastro de sangue. Nós vamos pegar o Hexilver, que é o dinheirinho que a gente usa pra fazer os upgrades depois. Ah, tem a ver com a profecia. Ah, tem a ver com a profecia. Ah, lembrando que o Kratos... E o que você pensa em profecias, Mimir? Eu sou cético por natureza, mas a gente viu coisas que desafiam a lógica. Então, falando como o homem mais inteligente vivo, não tenho a menor ideia. Então, temos o Despertar do Gelo. Ah, legal! Lembrando que... Nossa, meu Deus, ele cortou o cara no meio, velho. Doideira. Jesus pediu o Kratos. Ah, eu vou tentar dar uma boa... Mais um Rexilver. Lembrando que o Kratos matou o Baldur e matou os filhos do Thor também, não esqueçam disso. O Thor tá putaço com o Kratos. É, tanto que a gente viu nos trailers, eles já brigando com o Kratos e tal. A luta do Kratos e do Thor deve ser uma das mais... Aguardadas desse jogo. Ataque por trás! Certo. Cadê aquele rastro? Ataque. Subiu pra lá. Deixa eu dar a volta. Cala a boca, Tia! Oxi! São altos pra um grupo de batedores. Devem ter um acampamento por perto. Eu sei o que você tá pensando, cara. Mas o Atreus sabe se virar. Você ensinou ele muito bem. É o que ele costuma dizer. O Kratos confia nele, mas... O Kratos confia mais nele mesmo ainda. Tochas. E a trilha entra na caverna. A gente sabe pra onde a gente tá indo. A gente consegue entrar de fininho. Olha, tem algumas coisinhas... Entrar de fininho com o Kratos é boa, né, cara? O Kratos, ele é... Stealth que nem um elefante. Eu dei uma mexida aqui no HUD, galera, porque tava muito grande. Não. Não faz muito tempo que estão aqui. As agendas eu vou deixar, mas o HUD eu diminuiu um pouquinho também. Tem muitas opções de acessibilidade no jogo. As agendas não tá bem grandes, mas... Mas eu diminuiu um pouquinho também do HUD, pra ficar um pouco mais... Ah, droga, errei. Ainda pra ter feito um. Como é essa, seu viking? Como é essa, seu viking? O rastro vem por aqui e depois lá pra dentro. Vamos ver mais. Nossa! Quem irritou o urso? Não, não, não. Como é que eu subo ali? E tipo assim, galera, a gente vai fazer a série completa e a platina, tá? Independente de como é que for a história, como terminar. A gente vai até platinar o jogo. Então, obviamente, a gente vai terminar a história antes de eu platinar, né? Corre e solta numa porta. Aqui é? Tem que lembrar de fazer isso. Ah! Tem que lembrar de fazer isso. Pera aí. Pera aí. Pera aí, deixa eu dar uma zoiada. Continua pra lá, né? O rastro vai pra fora. Vamos subir e achar ele de novo. Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo, seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele. Uma fúria impressionante, sem dúvida. Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele pra ajudar. Você conhece ele? Atreus, onde você está? Nossa! Aqui! Agora virou o regresso do Leonardo DiCaprio. Bom, a gente achou o urso. Ele achou o urso. Ele achou o urso. Vixe! Nossa! Meu Deus! Ele está zangado! Rapaz, eu não tenho mais nenhum dos poderes. Nossa! Caraca, mano. Eu acho que não dá pra ganhar essa luta, não. Eu acho que não dá pra ganhar essa luta, não dá pra ganhar essa luta, não dá pra ganhar essa luta. Não, não dá pra ganhar esse luta. Eu sei que não é pra ganhar esse luta, não. Paz Não Mano tem um bagulho do urso que é difícil pra caramba Nossa Você por favor para Caraca, esse urso é muito forte mano Acho que foi a freia aqui Ah não, era o Atreus 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 Ah, o urso engoliu ele? Ou ele era o urso? O que aconteceu? Não, ele era o urso Você não se lembra? Eu enterrei o Fenrir E aí eu... Eu não sei Eu tava tão triste Aí fiquei com raiva Depois com medo E daí eu... Corri? Tinha um urso Atacando e... Eu ataquei de volta? Mas era um sonho Suas emoções... Transformaram você Eu... Eu não sabia que eu fazia isso Você não fez... Nada Elas te dominaram É por isso que nós não podemos parar o seu treino Nós sabemos até onde vão suas habilidades Elas serão perigosas Sem disciplina para controlá-las Você já me ensinou disciplina Quero mais do que isso Quero respostas Que você não tem Respostas que só sua mãe tinha E que ela escondeu E se tiver alguém que pode ajudar a gente Que pode nos dar respostas Sobre os gigantes E sobre quem o Loki tem que ser Atreus Não vai ajudar a saber o que eu tô me tornando? Atreus! Ouça Ouça Eu podia ter te matado Até que aprenda a se controlar Nós não vamos correr riscos Não fazer nada é um risco também Você me ensinou isso Agora pensa menos como um pai E mais como um general Não! Não! Recompanha-se Um conflito selvagem Então se o Kirito estiver ferido na batalha Um pouco dessa Ode dele se regenerará automaticamente Aqui não ficou não Nossa mas é muito louco O bagulho do Atreus Por aqui Então A gente vai falar sobre o garoto Ter virado um urso? É A gente vai? Agora não Temos que consertar o círculo de proteção E ir pra casa Quem mexeu no círculo de proteção? Você Então você me culpa Não estou culpando você Atreus Bom Diz isso pra sua voz É vamos lá É então a gente pode É só falar rapaz Bem na cabeça do Kirito Então agora tem XP do Atreus também. Mano, o gráfico desse jogo tá insano, velho, e esses bichinhos aqui, dá pra morrer. Acho que nós estamos... é, provavelmente em algum lugar do primeiro jogo que eu não lembro. Que sangue é esse? É seu, Atreus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando, imagino. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. Não se senta, vamo lá. Eu gosto do Kratos porque ele é extremamente racional e direto. Vai logo, garoto. Essa aqui. Aciane. E eles tem uma proteção mágica em volta da casa né, pros deuses não acharem ele. Então... Ele tá fazendo as magias que a mãe dele fazia. Eu não queria. Intenções não importam. Só as consequências. Então... O que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Tempestade a caminho. Já não tá muito frio? Estamos quase em casa. Eita! Pando é muito violento, cara. Aí galera, lembrando que o primeiro God of War 2018 também está disponível no PC, eu joguei a versão de PC no começo do ano, teve uma relembrada e tal, foi bem legal. Nossa, vários desses caras! Foi a mesma coisa a noite toda. Acho que estavam dentro do círculo quando eu arrumei ele. Só estou vendo o que mano? Acá acho que não tem nada... Vamos cachorro, vamos! Para a cama! Mas mano, eu estou tentando descobrir que hora que vai ser a do Thor, cara, porque no final do jogo 2018 o Thor aparece aqui, né? Será que agora? Será que agora? Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Então a Blood of Chaos está aqui. Eu acho que a gente vai pegar elas. Vocês vão descansar um pouco essa noite, não é? Vamos sim. Boa noite, Mimir. A Mimir, a Mimir. Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. Olha eu chegando na cama. Cara, eu sou assim. Eu deito na cama e eu dormo. Literalmente eu não tenho problema nenhum com dormir. O que foi isso? Seu arco! Ah, meu Deus. É exatamente essa parte. Moleque, agora lascou. Não, eu não estou bem. Ah, meu Deus. Uh oh. Uh, rapaz. Quem é você? Uh. Esse é o momento que acho que a pessoa mais estava esperando. Posso entrar? Nossa, o dublador do Thor é o dublador do Eivor do Assassin's Creed, cara. Da ideia do Eivor homem. Eu conheço muito bem essa voz. Eu não lembro o nome do dublador do Eivor, agora fugiu a cabeça. Nossa, pensei que ia ser mó pauta, tá ligado? Ele simplesmente, vamos conversar aí, seu otário. Bela casa. Eu não esperava isso. Que legal. Lembra, só o Thor pode levantar o Mjolnir. Eu posso falar que estou no shape do Thor, cara. Finalmente. Há uma vez. Podia ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só estou sendo educado. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. É. O Odin já está aí. Puta merda. Uh oh. O curvo foi a dica, né? Uh oh. O pai de todos, mano. Sabe quem eu sou? Antes desse inverno, houve alguns mal-entendidos. Percalços. Mas acho que nós já sabemos melhor com quem lidamos. Agora, o que você fez com os garotos dele foi autodefesa. Nós, os Aizir, vivemos para morrer. E, sinceramente, eles eram inúteis. Já o Baldo? Ele tinha valor. Era meu melhor rastreador. Resolvia tudo. Sim, ele tinha enlouquecido. Mas era útil e agora se foi por sua causa. Entende? Você tem uma dívida? Você não tem mais graça. O que quer. Que tal paz? O que o deus da guerra, aposentado, acha da paz. Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. É só não procurar briga comigo e eu não procuro com você. Nossa, eu não esperava por isso. Que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr. É... A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Isso mesmo, eu sei que está aqui. Em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí, meu velho parceiro de crime. Ele tá mais magro. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro... A freia do seu pé. Seu... Filho fica... Seguro. É o que você quer, não é? O que me diz? Seu... Oh... Não sabia que eu ia falar isso. Seja rápido. Ih, rapaz, lascou. Até que enfim. Nossa... Puta merda. Já vai começar o filme. Eu esperei por isso. Você não é daqui. A gente tem uma tradição. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Nossa... Isso foi pelo Baldur. Agora quero ver o famoso assassino de deuses. Você não lutas sem o machado? Morte! Nossa... Eu não queria lutar com seu irmão. Eu não queria lutar com seu irmão. Que porra? Ah, meu Deus. Morri! Droga. Vamos atacar agora. Não se segure. Não se segure. É um insulto. Eu não queria lutar com seu irmão. Haha, não importa. O autor é muito forte agora. Como é que você foi um deus da guerra? Nossa... Meu Deus do céu. Você é um inútil de merda. Você envergonha os meus filhos. Não acredito que me deram para você. Nossa... Meu Deus. Isso. Agora sim. Conhece meu poçado na coisa do fantasma de Esparta? Sim. Então sabe do que eu sou capaz. Quero ver. Agora sim é um adulto. É, sabe? Ele vai puxar o Meoneer agora. Ou não, né? Ele tá tancando... Mano, ele tá tancando sem o Meoneer, mano. Hááááááháá Nossa! Acho que deve ser aquela parte do trailer agora. Isso é pelo Magnus! Desculpa pela estátua ti, seu pau no c... Se você não está lutando sujo, você não está lutando, né? Seus filhos atacaram primeiro! Ótimo! Estamos tancando o Yoneer, hein, Max? Não estamos tancando o Yoneer, Max. Ahhhh... Foi sorte! Os meus filhos morreram por causa de sorte! Olha o Lungour que eles não conseguem. Você acha que pode vir aqui, virar papai E ter uma segunda chance Não é assim que funciona Você é o Destruidor Como eu Oxi Não Eu digo quando acaba Eu não vou embora Até ver o tal matador de deuses Levanta E ter uma chance Nossa, meu Deus, velho Meu Deus Olha lá, o doob trailer Você deixa ele por último Mesmo morto O que você disse? O Moody veio até nós porque tinha medo de você Ele morreu pela sua mão Olha o exemplo de pai falando É, esses dois aí não são bons pais Isso parece familiar O que? Não importa Eu tô cagando pra sua opinião de pai Eu quero ver o Deus na guerra Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus É, acho que vou apelar também Ah, meu Deus É, acho que vou apelar também Só isso Você tava finalmente me mostrando alguma coisa Vocês começaram isso Mas eu vou terminar Já entendi porque os meus filhos perderam pra você Mesmo nessa sua forma fraca Mas eu não sou como eles Quanto ao teu filho O pai de todos tem planos pra eles Olha ele aí Esse é o Deus da guerra Sua dívida de sangue tá paga Até mais Eu sabia que não ia acabar aqui Esse aqui é só o aperitivo Gente do céu Falei que ele ia conseguir Kratos É o Sindri e o Brock Foi uma luta e tanto A gente pode ir Pra casa agora Odin está com o Atreus Ah não Vou preparar um portal Vamos lá então Não é longe É bom ver que você tá fazendo novos amigos O Mjolnir não é uma belezinha Você sabe que foi a gente que fez esse martelo, né? Você já mencionou Umas 10 mil vezes Só não sabia se você tava escutando Pelo menos foi bom ver o machado segurar a barra Era o objetivo afinal Já voltamos aqui Tá, é o mesmo esquema Do jogo passado Vou aumentar no portal aqui Aê, só mais uma coisa grandão Se os Aesir apareceram na sua porta Então o círculo de proteção já era Depois de mandar o Odin embora Você tem onde passar a noite? Não me refiro a cabeça falante Não vou abandonar minha casa É mesmo? E o que vai impedir o cretino de todos De vigiar você Ou de mandar os corvos ficarem a sua casa Até cair Enquanto você dorme? Nada Vai atrás do garoto E eu vou falar com um conhecido nosso E pedir pra você ir ficar na casa dele Normalmente a gente tem que dar a volta aqui na arvore Pra pegar o portal Mas aqui é uma coisa mais rápida O cretino de todos foi bom Eu gosto muito dos anões Bicho Eu tava indo te procurar Está ferido Você tá O que ele queria? Pagar pelo telhado E... Ele me convidou pra Asgard Ah, é? Quando saíram, eu não ouvi mais Eu... eu disse que não Óbvio Bom Por que eu estava procurando o Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar E escondeu a verdade De mim Eu queria contar Queria mesmo, mas Agora que sabe, vem ver uma coisa Não Você vai querer, acredita Acredita Traiu minha confiança Deixa eu consertar Deixa eu mostrar o que eu achei Além do mais A gente ainda vai ver o Odin Ou o Thor E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa Quando quiserem Só tem um jeito de afastar eles E eu acho que sei como Senhor Ah, a gente vai pegar as lâminas Quer dizer que o negócio tá sério Mostre Pegue suas coisas Bom, as armas e equipamentos estão aqui Então aqui nós temos algumas Grafoneiras Essa aqui tem mais força e menos defesa Essa aqui tem Mais defesa e menos força Vamos pegar essa do Vidar aqui Ah... Aí o machado do Leviatã A gente tem os complementos do machado Tem a marreta furiosa Deixa o machado um pouco mais forte Aqui a gente pode dar uma olhada nas coisas A lâmina do caos também Temos os cabos de aço Ah... Aqui na flora espartana Temos a clorida Ah, então tem Assim, antes de melhorar a XP A gente pode pegar as novas Novas upgrades Tá, vamos Vamos indo porque o bagulho é louco Está pronto Va E fica com o troco, canaria Pronto, vamos Vamos acompanhar Para o templo no bosque selvagem Por quê? Vai ser mais fácil explicar Quando a gente chegar O dia disse mais alguma coisa Lá fora? Sim, ele disse que não liga mais Para ir ao Kintain Que os gigantes podem ficar Com os segredos deles Porque ele já impediu o Ragnarok Será que ele sabe Que todos os gigantes morreram? Eu estou é com medo Que ele não se importe mais com isso O que ele quer? O que aconteceu? Tão perto de casa Invasores guerreando entre si? As flechas não são deles Tem outra coisa aqui Deve ser a freia Mas aqui É recente Será que Isso Ou Odin estragou de vez O feitiço de proteção Quase na ponte Acho que a ponte já era Vamos ter que achar outro caminho Para o templo Por que veio a esse lugar Sozinho, papás? Eu tive sonhos Me chamando para cá Sonhos Nossa Aquele ainda está vivo Não Olhe de perto São tipo Zumbis Acho que é esperado muito Que o inimigo dele Seja nosso amigo Viu alguma coisa Lá embaixo? Vamos olhar daqui Legal que a lâmina puxa A lâmina pode ser Mais útil do que O machado Às vezes É bom Para os dois No primeiro jogo A gente só pega as lâmina Depois de muito tempo Aqui a gente pegou Aqui a gente pegou As lâmina Bem no começo Quando essa ponte desabou? Faz um tempo Não fui eu Vamos dar uma zoiada Aqui O templo fica ali Só temos que achar Um caminho O que dá? Será? Seja o que for a coisa A minha Ataque 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 Pra onde a gente vai Aqui Será que é aquele lugar Lá? Acho que era por aqui Eu não vi isso aqui Lembram quando eu falei De alguém que podia ajudar A conseguir resposta Sobre os gigantes E o Loki O Tyr Antigo deus da guerra Deste mundo Que está morto Bom, para um cara morto Ele tem chamado Bastante atenção De Odin Né? Ele sabe que o Tyr Pode unir os reinos Contra ele Além disso O Tyr era o maior Aliado dos gigantes Então É, aqui começa o maior rolê Porque tem um monte de Lugarzinhos Eu fico curioso com esses insetos Na parede Ó, aqui a gente pode ir pra lá Ó 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 Kratos Estilo Grécia agora Então a gente tem alguma habilidade disponível aqui ó A gente pode melhorar As coisas do Leviathan e do Coisa ó Essa aqui é despertar do gelo né Pra segurar Então já temos aqui Pimento gélido Acho que o que eu posso comprar Acho que o que eu posso comprar Essas aqui ó Golpe glacial Ah Essa da hora Desenferrujando Ah Aqui eu posso comprar também Mas peraí Deixa eu dar uma zoeada aqui O que eu poderia comprar Um pito caótico Correr e acertar o bagulho ó Poderia comprar Vaporizar gelo É isso aí Ah Calma nos danos Ah Você pode congelar os coetos E dar uma acertada Ah Então agora você pode correr ó Fazer assim Isso aqui ajuda E claro que demora um pouquinho Pra lembrar todos os Esquemas e tal Mas Eu também tava jogando outros jogos galera Que a jogabilidade é bem diferente Aquele pilar não tava no caminho da última vez Maldito pilar É legal que você pode ficar movendo ele Se você quiser Que da hora Não sei que é uma pedra resistente Eu acho que depois a gente tem que voltar O Tyr era aliado dos gigantes Então vai ficar do nosso lado Se a gente encontrar ele E se alguém sabe quem eu sou É ele A gente tem que encontrar o Tyr Não tem jeito São muitas hipóteses Atreus O que você sabe? O que você vai ver Tô falando Você tá doido moleque É por isso que eu tinha que voltar com a pedra Eu imaginei isso Ah Eu tenho que bater com o Eu sei que eu vou Ficar aqui Porque o Tyr apareceu bastante nos trailers também né O que você acha? Não tenho ideia do que o rapaz achou Mas ele disse que tem provas Já que viemos até aqui vamos ver Muitos corpos É melhor ir andando Tá então tem um chicote de fogo Já era Ah não peraí Vai Cruça as caminas Fogo neles Invasor na esquerda Após? Não Não É Mas ai começam a parecer os cara na nível 2 O que você acha? Ataque pela esquerda Cuidado, atrás de você! Compreende! Foda, derrubei o maluco mesmo! Em cima, fogo inimigo! Insta! Ah, aqui, no caso, deveria... Bom, então tinha os bagulho que eu não usei aqui, tudo bem? Eu tenho que lembrar de pegar esses troncos, mano. Parece que ali é para baixo. Aqui tem um lugar... Porque ali para baixo, acho que não dá para ir, não. Ah, ele não deixei, não. Não é engraçado o fim do Winter enfraquecer nossa magia, mas fazer monstros surgirem de todos os cantos? Foi só falar. É, então o machado não funciona. Ah, o... Ah, o... Ah, o... O Kurtz consegue ler agora. Legal. Viu? Uma hora só. Epa! Ei, toqueira! Ah, congelou! E agora? Lista! Vou morrer. Vou morrer. Caraca, mano. É mó difícil, velho. Tipo, se você pega um inimigo que é muito forte, você toma na... Ah, mimia. Fica quieto aí. Uma vingança. A vingança nunca é plena. Morreu. Mas é, o bagulho dos levels do jogo é bem pesado mesmo, viu? Você tem que respeitar... Certo. Respeitar o level do jogo. Porque tipo assim, se você tá level baixo, não vai enfrentar um cara level alto. É mesmo bom nisso. É, mas dá pra ir pra cá. Vai lá, otário. Você vai pra lá que eu vou pra cá. Você vai pra lá que eu vou pra cá. Porque aqui tem... Coisa secreta. É, ali eu acho que é o... O bagulho lá de baixo. Assim, com certeza a gente não entrou no mundo ab... Vai, boi, entre aspas, mundo aberto ainda. Ah, mas... Quando eu chegar aquela parte, provavelmente vai ter o bagulho dos mundos e tal. E mais uma cena tenebrosa. Ataque à direita. Ah, congelou. E agora? Eu já vi muita matança, mas já é demais por uma manhã só. O cara me mira muito bom, velho. Ele é uma coisa muito aleatória, mas é muito boa, cara. Olha o cara. Caraca, mano. O que que é isso? Veio que é uma... Uma caçadora. Ah... Deve ser um presador. Deve ser um presador. Se escuta ela. Não fica parado em lugar. Chifres brilhando. Onde são tanto fracos? Não pega-se. Ah... Ah... Onde é que tenha... Ah... 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 Ah, ah! Ah. Ah, ah... Ah... Ah! Ah, ah... Ah... Rápido, brilho, brilho. Rápido, brilho, brilho, brilho. Porque o Atroz ainda não tem os ataques dele, aqueles summons que ele fazia, que era um monte pra caramba. O Atroz ajudava pra caramba no primeiro lugar. Nossa, meu Deus, cara. Só que eu perdi meu arco, meu arco não, meu arco. Tá, então a gente tem a presa invernal. Então, eu acho que aqui no Machado do Leviathan a gente pode, ó... É, isso é da hora. Eu começo com os ataques. Então tem as runas aí que vão te ajudar bastante no jogo. E agora o escudo tá com problema, porque ele tá quebrado. Preciso dar um jeito de coisar. Eu já coloquei, mano. Ahn... Continua bloqueado... Tá. Oi? Aí eles aparecem do nada. Oi! Vamos dar uma olhada nesse escudo. Antes de mais nada... O deus cinzento? Hum... Então tem bastante lore aí nos códigos, se você quiser se aprofundar. Eu não vou ler agora tudo, galera, mas vocês podem depois pausar o vídeo aí. Eu sempre abro uma página e dá tempo de pausar pra vocês lerem. Por que estamos aqui atrás? Então... Você lembra daqueles santuários que a gente achou? Que mostravam a história dos gigantes? O painel esquerdo era a origem e o direito era o destino deles. Sim. Nós achamos vários. Eu vi eles. Bom... A gente não entendeu tudo na hora. Como assim? Não entendemos tudo na hora. Bom, queria usar... Eu não preciso ficar trocando pro Lamina do Caos pra... Pra subir. Ele já faz automático isso. Bom, o pilar desmoronado é novidade. Mas o altar fica do outro lado. Acho que vou ter que dar uma quebrada ali. Deve ajudar. Isso aí! Vamos! Sim, mano. Pera aí. Isso aí nada, mano. Tem que... Sempre dá uma verificada que sempre tem algum baúzinho, rusa. As coisas andam desmoronando bastante por aqui. O Fimbo Winter desgasta qualquer coisa. Até pedra. Depois... Olha o que tem ali. Eu acho que tem um jeito de abrir isso aqui. Agora, como eu faço isso, eu não faço ideia. Lembrando, galera. Eu estou jogando isso aqui antes do jogo sair. Não existe nenhum tipo de guia. É eu e Deus aqui. Esses bichinhos na parede, eu não sei o que que eles são. Como você sempre sabe onde achar isso? Eu não sei. Eu fico procurando, meu filho. Meu besta. É muito fácil quando você já sabe a resposta. Mas é muito difícil quando você vai fazer a primeira vez. Isso é uma... Uma dica de vídeo para as pessoas que gostam de comentar besteiras. Ah, tem uma daquelas portas com a história. É, eu também não. O que é isso, rapaz? Onde a gente está? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles para o mundo. Mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro. Lembra da história de Skull e Hath? Os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Eu lembro. Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skull e Hath. Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou como um gigante. Viu? Os lobos estão bem, em algum lugar em Vanaheim. Acho que o Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o sol e a lua. Velhos hábitos. Até que, olha, a lua é roubada. De algum jeito. Atreus. Viu? O Hath não tem nada para perseguir. E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas. Isso é verdadeira, mano. Não sei direito quem é. Mas alguém aparece e resgata a lua. E aí, a lua bloqueia todo o sol. Um eclipse total. Faz 100 invernos que não vejo um desses. Depois, eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo tem a ver com... Tô chegando lá. Olha, é o Ragnarok. Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr. Se ele vai aparecer pro Ragnarok, quer dizer que tá vivo. Certo? Nini... É possível. O Odin me disse que matou o Tyr. E ele confiava em mim na época. Ou eu achava. E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses. Basta. Espera! Nós vamos pra casa. Espera! Eu quero te mostrar mais uma coisa. Tá logo ali. Tá onde? Tá. Aqui a gente não pode... Ver muito, mas... Vamos dar uma zonhada aqui. O que é isso? Tudo o que eu achei. Bom, quase tudo. Um artefato de gigante. Foi até Jotunheim de novo? Não. Achei em um dos santuários. Santuários. Quantos você já visitou? Bom... Eu... Todos? Todos os que estão aqui em Midgard, pelo menos. Não sei o que é. Mas é importante. Como tudo isso aqui. Quando tava em um dos santuários, vi uma imagem do Tyr aprisionado. Mas não sei onde. Tem pistas nos outros santuários. Falam de... Fumaça preta e... Terra com sangue. Mas... A gente não conseguiu entender direito. A gente. É... O Sindri... Tá me ajudando. Olha... Eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda. A ideia não foi dele. Precisava de alguém na retaguarda. Fumaça preta. Terra com sangue. A prisão está em Muspelheim? Acho que não. O Odin não costuma visitar os reinos primordiais. E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein cara? Ah... O reino dos anões, talvez. Svartalfheim. É, pode ser. As minas tinham fumaça preta. E o Odin também controlou os anões por um bom tempo. Então é isso. O Tyr tá preso em Svartalfheim, em uma mina. Bom... E agora? Gaza. Gaza. Por aqui. Rapaz, mesmo se a gente aceitar procurar o Tyr, como é que vamos pra Svartalfheim? Sabe que o Odin bloqueou as viagens entre os reinos? O Sindri disse que tem alguma ideia pra isso. Sindri, tentei as demais. Ah, tem por aqui. Hum... O piso parece meio quebrado ali. Não sei como é que eu posso quebrar isso aqui. Tem alguma coisa que eu posso jogar aqui nisso? Tenho certeza que tem, mano. O que tem lá embaixo? Vamos descobrir. Ah, de volta a destruir coisas por diversão e lucro. É assim que a gente faz aqui, mano. É, porque eu tenho que achar todos os... Para o rapaz? Não muito. Eles foram pra fora, mas ele nos contou tudo. Não se preocupe. E as coisas... Deixa eu ver. O que mais que a gente pode fazer aqui? Acho que eu tenho que dar uma volta... Porque tem dois caminhos ali, né? Aqui, né? Lembra quando enfrentamos nosso primeiro troll aqui? Lembro que você perdeu o controle. Ah... Vamos com cuidado, bicho. O perigo está perto. É, bicho. Consegue lutar sem escudo? Não é a primeira vez. Não dá pra bloquear assim o escudo. Não dá pra bloquear assim o escudo. Não dá pra bloquear assim o escudo! Toma do que? Pega aí! Pega aí! Outros! Vamos! Acabou? Se pra cá tem mais alguma coisa, acredito que não. Bom, vamos upando um pouco mais, depois eu melhoro eles. Quase encarou. Cara, uma palavrinha. Não ache que a curiosidade do rapaz é ruim, faz parte da idade dele. Quando eu era jovem, aprendíamos obediência. E quer isso pra ele? Cara, ele vai seguir o próprio caminho. Se não quiser que ele se afaste de você, pensa melhor e fica junto dele. Se a gente achar um jeito de liberar a viagem em terrenos até Svartal, aposto que vai ter vários equipamentos úteis pra... Basta. Nós vamos. Mesmo? Mas, se não acharmos o Tyr, você vai desistir da busca de vez. Beleza. Não vai se arrepender. Vou sim. Cadê a casa? Vou achar o louco aqui. Cadê os anões? Aqui! Sindri! Será que meus olhos me enganam? É o Atreus? Ah, quanto tempo! Como você cresceu! É... Pois é. Bom, podem me acompanhar. O Brock disse que precisavam de um lugar seguro pra passar a noite. E acho que seus anões favoritos podem me ajudar. Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece. Serve. Vocês primeiro, meus amigos. Pra onde vamos? Para a casa mais limpa dos nove reinos. E quero que continue assim. Não é uma indireta pra ninguém. É a casa deles. Depois do incidente com o Thor, achamos melhor providenciar uns quartos. até decidirem o que vão fazer. Quase lá. Lembram disso aqui? Vou lá. Você lembra que a gente não tem a pedra da unidade pra poder pular, né? Claro que ele lembra! Né, cara? Não. Chega. Já lembrou. Como podem ver, a gente se instalou aqui no Reino Entre os Reinos. Não é grande coisa. Mas fica longe do Fimbul Winter e dos olhos do Odin. E a vista é perfeita pra quem gosta de vazios cinzentos que brilham. Que incrível, sim. A gente quer falar de um plano pra você, aliás. Ah, é? Bom, então bem-vindo à casa dos anões. Entrem. Entrem. Fiquem à vontade pra limpar bem os sapatos, tá? Eu espero. Ele é muito... Fiquem. Sem riscos. Tudo muito seguro, cara. Alguém fala aí. O que importa agora é a gente ativar as viagens entre os reinos de novo. Você sabe de um jeito? Sim. Eu sei. É só que... Escuta, cara. É que tem muita lama. E por que até que eu não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero, precisamos da sua ajuda com uma coisa. Ah! Os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligentes. Gente Vivo. É exatamente isso. Aê! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Que coisa esquisitinha é essa? É o meu filho. O que em nove de Arsmida aconteceu com ele? Tá alto demais, poxa. E ficou... Assim. A culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente se eu sem noção. A sua juventude não foi estranha não, cara. Aê! É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme com ele de agora em diante. Tá ouvindo? Ele tá tentando. Acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês pra poderem fazer arroaça. Comece por isso. Tá bem destruído. Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é importante pra mim. Bom, vou ver o que eu posso fazer. Enquanto isso, que tal eu conseguir alguma coisa pra você se virar? Tá, então a gente pode confeccionar aqui. A gente tem alguns escudos e tal. Eu tenho material pra fazer só uma peça dessa agora. Se vocês trouxerem mais recursos, a gente vê o que dá pra fazer. Revidar. Esse aqui é a posa de grande risco com grande recompensa. Porque ele dá um super paring. Esse aqui dá... Vamos ver o ataque de revidar. É, vamos pegar esse aqui que é com o paring mais lascado. Então, beleza. Ah, então a gente tem o depósito de resíduos aqui. Essas são só as escudas, né? Depois acho que tem mais coisas. Nossa, tem armadura de pulso aqui. Tem um monte de coisa. Se o garoto insiste em ficar mais alto, é melhor se habituarem a comprar roupas novas. Tem uma vestimenta dos anões pro Atreus. Bom, aqui a gente tem um cinto de sobrevivência que tem força. A gente pode melhorar ele, né? Ou pode aprimorar. Ou a gente pode simplesmente fazer um mais híbrido. Eu... peraí. Então acho que eu vou pegar um de casca reforçada. Aí eu ulpo ele. Ah, pode ser. E aqui a gente pode upar com o Hexilver. Mas é caro pra upar, mano. Tá, vamo só comprar por enquanto. Só pra deixar um. Porque eu não vou deixar esses aqui, ó. Porque eu tenho um... Nossa, tem engraçado que ele pula pra um e dois de força. Nossa, pula pra muita coisa. Ah, mas esse aqui tem... É, vamo comprar esse aqui do casco agora. Pegar uns híbridos aqui. Quer ver, ó. Se eu... se eu upar... Nossa. Ilustrado com os pés. É, nossa, eles ficam fortes. Nossa. Redução de dano é da hora. Então a gente pegou já o... Casca reforçada, casca reforçada. E esse aqui, teoricamente eu peguei esse aqui, né? É, mas eu não posso upar, mas vou deixar. Achei uns itens que você deixou pra trás e joguei tudo no baú. Ai, o que seria de você sem mim, hein? Vou explorar um pouco. Vê meu quarto. Fala com o Simbri quando estiver pronto. Aqui mais arço reforjado. O que vai ser? Ó, o... O machado do Leviathan, a gente pode melhorar o... A gente tem uma chama congelada já. Então a gente já pode melhorar aqui. Deixar ele nível dois. É, lembrando que tudo que você tinha no primeiro jogo, você teoricamente perdeu aqui, né? Você tem que ir upando novamente. Agora, os cabos aqui que é ruim, né mano? Sem reembolso, hein? Então já melhorei o machado um pouquinho. O que que tem? Tem bastante coisa aqui, mano. Os anãos são espertos. Aqui acho que tem um quarto deles. E acho que vai ser nossa base no jogo, né? Porque... Viu? Eu sabia que você queria um lanchinho. Tá tudo em ordem? Espero. Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo e traz a cabeça junto. É... Bom... Onde exatamente o Tir tá preso? Em uma mina em algum lugar. É só o que a gente sabe. Hum... O reino tá cheio de minas, cê sabe. Vão precisar de ajuda pra saber a certa. Ah! Falem com Durlin. Durlin? Ele é tipo um primo nosso. Ele trabalha cuidando da segurança da cidade. Deve ter acesso a informações sobre as minas. E eu sei que ele não gosta do Odin. Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não. Um líder rebelde que conhecia a mamãe? Parece bem o que a gente quer. Eu acho que vocês não ouviram o... Bom, deixa pra lá. Logo eu encho isso aí de olho. Vejo vocês no portal lá fora. Líder rebelde? O Durlin? Era só o que me faltava. Atreus! Tá bom. Te vejo lá fora, Sindri. Ah, então acho que a gente vai entrar nisso aqui. Aguenta aí, mano. Pode ser que a gente entre lá depois. O que que ele ouviu? Vai cair aí. Olha ali, ó. Pô, não faço ideia, meu filho. Vamos lá. A gente só precisa da Bifrost e da cabeça. Brock, pega ela. Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda. Isso mesmo. Essa engenhoca foi criada pras suas medidas. Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost. Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não. Não, 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 não. Isso é só pra te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos. Ah, Sindri, seu verme cretino! Abre, abre logo. Eu não quero usar os grampos de pálpebras. Usa logo. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Boa. Agora libera. Que desagradável! É a nossa deixa. Vamos, depressa. Tô indo, tô indo. Pelos ovos de Les Volker. Pra que isso? Você já vai ver. Só tenho que ajustar... Pronto. Isso deve ser lindo. Tá vendo? Nenhum dano permanente. Dano permanente é Kratos. Me joga com os chifres pra frente nesse imbecil. Ah, não aceita a piada, ô bode velho. Tá, então a gente pode buscar o Mimir e viajar até Suvatarvai. A Bifrost está quebrada. Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Hidrasil. Não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost. Também servia para iluminar. Certo. Entendi. Vou pensar em alguma coisa. Mas agora vem. Vou mostrar como funciona. Bom, vamos invadir o primeiro reino. A gente pode visitar os outros reinos novamente dos que estavam no primeiro jogo. Coloca a sua chave para a runa de Svartalfheim, à direita. Svartalfheim. Depois se concentra... Depois se concentra e fala... OK. É isso aí. Isso deve levar vocês até a zona úmida fora de Nidavellir. Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna. Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado. Ele pode ter mudado completamente, mas pelo que eu vi, duvido. Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça, mas a zona úmida é... úmida. E os sinistros estão em todo lugar. Criaturas hostis, pegajosas e fedidas. Boa sorte. Valeu. Valei, boa sorte. Então, lembra que... o que que eu ia falar? É, lá no primeiro jogo você tinha que usar aquela mesa gigante que girava e era mó doidão. Agora, ó. Tranquilo. Ó, essa Svartalfheim é bem diferente do... Se eu conseguir soltar... Cuidado! Nossa, aqui tem um monte de coisa, mano. Que moleque fez? Vejo que já começamos com ânimo. Vá atrás de você! Cuidado! Vejo que já começamos com ânimo. Atreus, você baixou a guarda. Pelo menos soltei o barco. É isso aí. Já estamos aqui no primeiro mundo então. Deixa eu só ver um bagulho antes da gente entrar Ainda não acredito que a minha mãe liderou uma rebelião aqui Contra o Odin E nunca falou sobre isso Ah, já estamos indo Ah, tudo bem, vamos embora, velho É coisa da mordada, a gente sempre vai passar aqui Lembra do ourinho do Aizir, né? O que ele achou aí? O couro cru Se você nunca perguntou pra mamãe o que ela fazia antes Sobre o que vocês conversavam Ou você só dizia Mulher, cuide da casa Vou pescar no rio E aí passava cinco dias, cor Não Sua mãe pescava bem melhor que eu Acho que dava pra parar aqui, ó Pode? Não Depois eu tenho que ver onde a gente está também, né? Porque tem um mapa, não tem? Tem É, mas eu acho que aqui por enquanto a gente vai ficar um pouco perdido Porque, ó Tem a casa do Sindri, Midgard, que está com 0%, Svartalheim E por isso aí, velho Então, lembrando, Midgard é a terra normal Os outros mundos são muito diferentes do mundo nórdico Então, tem Svartalheim, Midgard é a do fogo lá Tem a dos Niflheim, a do abismo E por aí vai Pega um monte de... Asgara dos deuses Se girar ela, a gente deve conseguir passar Então, aqui é uma zona úmida, é? Dá pra entender É um plantão O cheiro está fazendo meus olhos arderem Realmente, está bem mais forte do que da última vez Agora que comentou O caminho continua do outro lado daquele geyser Como é que eu vou passar ali? Se a gente tivesse em Midgard, a água ia congelar em um segundo Que bom, hein, meu filho Bicho, você acha que dá pra congelar? Acho que não É isso que eu estou pensando, mano Pera aí L2, R1 Ah, ok Parece o artefato da resistência anã A braçadeira do rei de mar Pai de alguns anões que talvez você conheça Talvez o Brock queira isso de volta Melhor nas mãos dele do que solto por aí Ó, no primeiro jogo tinha esses baús Então você tem que achar os três selos Ó, tem um outro ali Lá do fundo Aí você abre os baús Então tem vários tipos de puzzles no jogo Esse está bem parecido com o antigo Nossa, o que é essa barriga? Ah, legal Eu aumentei minha vida Da hora É, então assim Tem alguns baús que vale muito a pena você dar uma procurada Sim, é a boa e velha estrutura dos anões Eu aumentei minha vida Legal O Tiro era amigo dos gigantes Será que ele conheceu a minha mãe? E também fez parte da rebelião? É possível O deus da guerra defendia os gigantes Mas não me lembro se ele declarou lealdade absoluta Qual é? Deve ter um jeito mais rápido de descer Não é? Você está esclado Bom é, eu sou eu Você está esclado E você está esclado E você? Olha, eu sou eu Com você está esclado E você está éclado Não tem um escudo destemido Tem um ataque, mais pra frente vai ter um ataque que o lançado dá uma carregada e depois explode Meu deus, quantos caras ta aqui Cuidado, a esquerda Vou guardar a fúria pra quando a gente tiver um pouco mais complicado Mas ali eu acho que tem mais coisa ali mano Calma ai cara, tenta avisar o companheiro aqui antes dele acabar enfiando a cara no seu rabo O chão Isso foi um terremoto? Hum, é raro isso acontecer em Svaltalfheim Com toda essa mineração a terra acaba ficando um pouco aborrecida Ali a gente conseguiu liberar o caminho Caramba, você conseguiu baixar a roda bem onde a gente queria Ah lá, tem um baú ali, pera ai, deixa eu ver se eu consigo pegar ele Eu vi que faltou um teco ali mano É, vocês pensaram que eu ia sair aqui sem ver isso aqui né E assim galera, se vocês verem que eu deixei alguma coisa passar, pega leve Porque é a primeira vez que eu to jogando, as vezes eu to um pouco distraído E é, as vezes deixa eu passar, mas como eu vou platinar o jogo Se eu deixar alguma coisa passar, provavelmente eu vou ter que voltar aqui E pegar o que eu deixei passar e acabar a história Eu também não vi os troféus também do jogo, eu nem vou olhar Eu vou simplesmente jogar o jogo pra me divertir Depois que eu terminar a gente vê os troféus Talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui Talvez só seja diferente em Svartalkheim Isso rapaz, o Fimbulwinter não atinge todos os reinos da mesma maneira É estranho que justo o Fimbulwinter não traga sempre... frio Em Midgard, trás Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa Observe os geysers, sinta o odor Esses efeitos já estavam presentes antes, mas agora chegaram a um novo extremo Peidando, eu peidei e ficou desse jeito Muito extremo Ó, tem umas lágrimas ali ó, peraí Vou pegar isso aqui Essas lágrimas, elas serviam pra alguma coisa que eu não lembro Eu lembrava que chamava lágrima de não sei o que Era lágrima... peraí Orvalho do poder runico... ah, então assim Aumenta o poder runico em dois Eu pensei que era uma lágrima de alguma coisa Fiquei triste agora que não chama lágrima Vou chorar, umas lágrimas Eita Fiquei triste Fiquei triste Fiquei triste Fiquei triste Tem muita coisa extra no jogo Vai ter muita classe extra Acho que tudo vai ser muito divertido Fiquei triste 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 E aqui eu tive que fazer um pequeno corte galera Aqui tem uns depósitos de ruido, de resíduos de ruido, eu acabei de adiantar agora minha cabeça Tá um pouco tipo... Calma aí gente, isso aqui é só um pequeno coma após comida Já bebeu água hoje? Ainda não né seu cretino, vai lá beber água Acabei de beber bastante água depois de jantar Sabia que você não tinha bebido água Para esse vídeo e vai beber água Eu tinha achado mas eu... Espera aí Tinha mais alguma coisa aqui em cima? Além disso? Acho que não né Acabou Calma, às vezes eu dou a volta às atuas nas vidas Agora eu lembrei, eu virei a roda Bom, então o clássico barquinho está de volta O Mimiro não vai contar histórias não Bom, mas eu tenho que parar aqui já Eu não tinha parado aqui já Acho que não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vista Abra o direito quero ver se eu consigo colocar algum bom Tem um bagulho ali que parece uma panela de pressão, mano. Deixa eu só dar uma zoiada aqui nas habilidades. Eu estou um pouco perdido no menu também. Bom, então aqui a gente pode comprar. Eu acho que vai ter um monte de árvore de habilidade aqui depois para frente. Aqui a gente já comprou, né? Kratos tem mais 1.200 bagulho. Corpo a corpo. Ah, tem a prova de habilidade. Então você tem que fazer... Tempestade invasiva. Gelo perene. Deixa eu começar o ataque sem sofrer dano. Ah, legal. Isso aqui é legal. Então assim, algumas habilidades tem prova de habilidade. Se você usar ela, ele dá uns bônus para você. Só que aqui eu acho que eu não vou ter mais experiência para pegar nada. Tá, tem que dar um jeito de fechar aquele... Geyser. Geyser. Não lembro da palavra de ser em inglês. Geyser. Está falando Geyser na minha cabeça. Geyser. São atuados. Pega ele. Ah, mano. Para aí. Não dá para rir não. Não. Parece que eu tinha vindo aqui. Ou eu estou muito louco? Não, eu estou muito louco. Tá, então a gente pode... Aqui não tem muito o que fazer. Espera aí. Eu acho que eu tenho que tapar aquilo lá de algum jeito, mano. Porque se eu tapar isso aqui... O que acontece? Aquilo ganha mais pressão. Eu tenho que dar um... Eu acho que do outro lado ali eu consigo acertar isso aí. Esse negócio. Deve ser isso. Eu não pensei em jogar o machado ali. É, mas aqui não vai ter ângulo para fazer isso. Acho que eu teria que subir ali, ó. Aqui não vai, né? Ou vai? Ah, vai sim. Isso. A roda está girando e o portão baixando. Esses anões são engenhosos. De volta para o barco. Tá, então... Eu não vou... Eu não posso tirar o machado de lá. Eu tenho que deixar ele. Se os anões desse reino forem como o Brokk e o Sindri, duvido que eles fiquem do lado do Odin. Bom. Muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa para elas. O Odin ofereceu segurança para eles, então pode ser bem perigoso desafiar ele. Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses para ajudar na batalha. Atreus, a gente não veio para isso. Eu estava só brincando. Guerra não é brincadeira. Ainda mais quando envolve deuses. Bom, o machado ficou lá para trás. É só puxar ele de volta depois. Onde que eu vou descer? Aqui tem um... Como é que eu paro ali naquele lugar? Vou pegar esse baú. Esse baú está me chamando. Ali não tem como parar? Claro que não, hein? Ae, preso! Cara, o Atros está muito grande, mano. Próximo jogo ele vai estar maior que o Kratos, né? Bodybuilder. É, eu acho que eu tenho que seguir aqui, galera. Não dá para parar ali, não. Onde dá para parar tem a bandeirinha, aparentemente. Pelo que eu vi, Atreus, você deseja recrutar o Tyr como aliado. Eu só quero que a gente tenha opções. Vamos continuar. Estou feliz que a gente está aqui explorando um novo reino. E se a gente tentar só curtir esse calor? Curtir esse calor? Daqui a pouco a gente vai encontrar um monte de anão querendo matar a gente. A gente vai ter que abrir aquele portão para chegar em Nidavellir. Ah, não precisa ter a bandeirinha, só precisa ter uma. Eu acho que eu deixei um monte de coisa para trás ali. Nossa, o machado estava lá longe, né? Ah, eu quase peguei isso aqui. É muito rápida. O que fazemos então? Cercamos ela e atacamos por trás. Ótimo. Ah, ali ó. Haha. Isso aí. Vamos ver o que ela deixou. Deixou decepções. Não. Ferro forjado. Ah, tem mais um bagulho aqui. Colocou. Runa estilhaçada. Lá em cima. Bom, ali deve ter mais algumas coisas. Ah, tem um... Bagulho para a gente mexer ali. Não falta muito. Deve ter outra corrente para baixar o resto do portão. Olha, tem uma corrente para puxar ali. Por aí, fião. Ele está segurando na parede. Vamos derrubar. Ih, peidou. Sinistro maldito. Sinistro maldito é aquele lá que você tem que pagar do seguro. Sinistro maldito. Consegue liberar o Geyser daqui? Não conseguiu. Pera aí. Será que está precisando de mais pressão? Não. Acho que se eu congelar isso aqui, vai. Opa! É, mas trava a gente aqui. O bloco está descendo. Temos que puxar a outra corrente, mas como chegamos nela? É... Dá para subir por aqui? Oxi. Espera aí que eu estou fazendo alguma besteira. Ainda não sei como vamos chegar na corrente. Algo mais que dá para acertar. Calma aí, filhão. Literalmente. Calma aí, filhão. Mas e se eu fazer o contrário? Se eu congelar aquele... Ah, mas aqui acho que fica só essa... Pode ser que a gente consiga pular por aqui, né? E se acertar a corda que está segurando o bloco? Ah, está ali. Eu não vi aquilo, mano. Calma aí, galera. E se acertar a corda que está segurando o bloco? Nossa, que... Mimeiro. Volte ao mimeiro, vai. Dá para ver algo daquele bloco? É. Ele não consegue pular aqui? Nada a ver. Oxi. E se você congelar o geyser de ótica roda? Talvez? É isso que eu estou fazendo. Você nem espera. É um dos poemas de Cavazer. Muito intelectual. Colete os outros que você achar. Acolhei. Parece que a gente puxa para baixo. Com licença, mas o que exatamente você queria aprender com ti, rapaz? Bom, como eu disse, queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Loki. E também queria ouvir umas histórias dele. De viagens para outras terras, coisas de gigante... E talvez aprender como era lutar nos velhos tempos. Só porque eu gosto de história, claro. História. Tomara que o tiro esteja a fim de pau. Depois de tanto tempo preso. Nem todos os prisioneiros do Odin são tão cativantes quanto eu. A gente nem sabe se o tiro está mesmo aqui. Pois é. O terremoto de Andes. Você acha que vai ter outro? Improvável. Mas a bala, os geológicos são imprevisíveis. Imprevisíveis. Se os geysers e o cheiro daqui estão piores por causa do Fimble Winter, será que os terremotos também? É. Atreus, olhe para frente. Nossa, isso sim parece uma cidade. Bem-vindos a Nidavellir. Lá não, vai todo correr agora. Ah, meu Deus, quais são esses cabos? Acho que estão fugindo. É. Quando os deuses chegam, a galera fica correndo. Um alarme. Só soaria um alarme assim se ainda tivesse o meu corpo e ficasse com medo de perder a cabeça. Pra que tudo isso pela gente? Estão com medo. Eu tenho quase certeza que isso é um sinal. Por que eles estão se escondendo? Fique atento. É, o negócio já vai frear aqui, mano. E da velhinho. O que é isso aqui? Hum, esse aqui é algum bagulho que eu acho que é mais para frente, hein? Nossa, onde é que estava o machado? Esqueci. O machado estava lá no bagulho... Aquilo é uma estátua do Odin. Eles devem adorar muito ele por aqui. Ah, o corvo do Odin ali, ó. A estátua do Odin está aqui. Olá! Primeiro de muitas. Bom, então são 48 corvos do Odin abatido... Para as linhas abatidas. Já abatimos o primeiro. Bom, temos aqui o que eu esqueci de pegar. Nossa, pedaços de fé era um monte. O que foi, anão? Ai, eu estou feliz que eu voltei pelo menos uma vez antes do Ragnarok. Ah, se essas pedras falassem... Daí elas teriam bocas. Bocas sujas, podres. Eu poderia mexer no seu arco. Ah, você está precisando de um novo faz tempo. Usar a sensibilidade estrutural... De alguns materiais as vibrações sonoras é uma coisa que eu... Penso em fazer já faz um tempinho. Valeu por... Finalmente tentar? O que vai ser dessa vez? Calma. É melhor ver esse tipo de coisa... Em ação. Uh! Pronto. Ah, mira naquele portão. Mas antes de soltar... Diga... Esquialfa. Esquialfa. Ah! Não esperava que você fosse acordar a metade dos nostros que nem da velheta. Como eu ia saber que estavam ali? Esquialfa. Atraque por trás! Esquialfa! Atrás de você, cuidado! Já era. Tá bom, certo. O Durlin Sindri, alguma ideia de onde fica a taverna? Eu tenho cara de quem já esteve em uma taverna imunda Mas o esgoto onde você abriu um buraco parece promissor Pra vocês Deve levar pro outro lado da cidade E não tem outras portas pra você saber Eee Nós conseguimos coisas novas Eu vou pegar isso aqui, galera Antes da gente entrar ali pra falar com ele Bom, então os poemas estão aqui A existência do amanhã O orbe da sociedade Então tá aí pra quem quiser dar uma lida Cara, esse jogo ele roda muito bem no Play 5 Eu não, eu realmente não sei como é que ele tá no Play 4, tá? Mas eles dizem que O jogo tá estável no Play 4 Acho que roda 30 FPS no Play 4 Mas... Aqui tá O controle do Odin aqui é tão grande que qualquer forasteiro é visto como uma ameaça Isso é bem a cara do Odin mesmo Vamos ver aqui Então a gente tem aqui itens especiais Então a gente poderia criar uma Mas eu não vou fazer isso aqui A gente pode vender também Coisas deixadas pra trás Eu posso vender os poemas Mas eu não sei se eu posso vender Um equipamento aqui, né? O que é isso aqui? Essa coraça do casco reforçado Nem vocês estão usando Não gostou de nada? Não, peraí Eu perdi botão errado Eu tô com esse aqui Mas eu não tô usando, né? Eu tô nesse poder de Vidar Eu não sei se eu pego esse ou esse Esse aqui fica bem forte Mas esse aqui eu fico com o set completo Pelo menos, né? Vamos ver se eu consigo O que houve com a armadura que a gente fez pra você? Eu usei Bom, que tal tentar fazer essa aqui e durar mais? Não vou tentar Tá, vamos melhorar essa banda Reforçável aqui Porque essa aqui Essa calça da sobrevivência Dá mais 3 de força E 2 de defesa Que dá 17 de... Ah, vamos pegar essa Nossa Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje Muito bom Muito bom Peraí, pô É... Bom, aqui de... Do machado Acho que não tem nenhuma coisa A runa também Acho que ainda não Eu acho que eles... É, você pode colocar... Os itens que você quiser Mais rápido A colher espartana A gente pode melhorar ela também, ó É... Tem muitos upgrades lá Serem feitos, né, cara? Então, armadura peitoral aqui Ou... É, vamos deixar essa aqui Acho que só dá uma zoiada Bom, se mudar de ideia É, eu acho que aqueles aterfatos a gente pode até vender Mas eu não vou mexer neles agora Pra não cagar Eu tô apanhando um pouquinho desse menu Mas... Tem problema A gente vai... Tempestade evasiva Tem um monte aqui Foi sem viga ativa Essa aqui que é a glacial Essa é da hora Eu vou pegá-la porque essa aqui Esse ataque aqui eu uso bastante Esse aqui é um ataque que eu usava antes É, vamos precisar Qualquer forasteiro é visto como ameaça Isso é pra proteger os anões? Acho que sim Mas conhecendo Odin Deve haver outro motivo Bom, todos se esconderam desse lado também A ocupação de Odin nesse reino foi bem intensa Mas não tem guardas patrulhando Tá na cara que a gente não é uma ameaça Esconder pra quê? Se você resiste, eles te fazem de exemplo Pra manter o resto na linha Se autopreservar Vale mais do que ter coragem Até pros mais fortes É o medo que mantém eles vivos É, todo mundo A taverna deve ficar por aqui A gente pode tentar bater em algumas portas E pedir informação O que eu tinha dropado aqui? Nada? Ei, peraí Será que tem um corvo dodinho aqui? Estão 48 no mundo, né? Eu não sei onde eles estão Mas pode ser outras coisas Ali também tem outros lugares, ó Mas eu acho que eu não vou... É, ó Tem que ter equipamentos especiais É, eu acho que a gente vai... Ó, isso aqui é um lugar, ó Que a gente não vai conseguir chegar agora Porque eu não tenho os itens Tem muitos lugares, assim, que você vai encontrar Eu acho que... Deve ter algum troféu relacionado a esses bichos na parede Eles não iam fazer isso aqui à toa É... Tem algumas coisas que você não vai conseguir abrir O que você vai abrir tem uma armadilha, que legal Tá, mas aqui foi onde eu comecei? Foi Oxi Com licença A gente tá procurando Não tem nada pra vocês aqui Não interessa o que vocês querem Tem comida Tem palavras de apoio Nada Vão embora Os anões são bem... Amigáveis Ah, onde é que tá isso aqui? Eu só não entendi pra onde a gente tem que ir agora Será que era aqui? Ah, é aqui, ó Nossa O Simbri não tava brincando mesmo Sobre a sensibilidade estrutural Bom, ali tem uns... Ah, tá Aqui onde a gente tava antes Parece promissor Né? Não parece uma casa Se ele tiver aqui É melhor eu falar Você Bom A gente não quer intimidar ele Você é da altura de uma árvore E tem uma cabeça decepada na cintura Não ofendeu Mas é um bobo Pois bem Pois bem Acha que é ele? Só tem um jeito de descobrir Olá Tomem cuidado Parece que tem intrusos por aí Ah... Tão falando da gente Ah... Bom... Se o plano de vocês é me matar Deixa pelo menos eu terminar essa música O tom daquele alarme Tava perfeito A gente tá procurando um amigo O nome dele é Durlin Olha... Isso só pode ser mentira O Durlin não tem nenhum amigo Mas se vocês só querem isso Saindo por trás Vocês vão ver o gabinete de segurança Do outro lado do rio Só não causem nenhum problema pra gente E enquanto viaja por esse reino Você pode resolver a confusão que a cabeça fez Que confusão? Depois, bicho Então vamos dar uma olhada Eu quero saber dessa confusão As extratoras na Bahia Por que não pergunta pra caveira arrogante? Cabeça! Eu tenho pele Mas ele tem razão Eu cometi um erro É bom a gente resolver Então vamos dar uma olhada aqui A serviço de ascav Então assim, a gente tem que desativar as extratoras Aqui, eu não sei nem onde elas estão Nossa, essa música é horrível, meu Deus Tá, então as extratoras são esses Rolês aqui Tá, se a gente estiver perto A gente já pode dar uma procurada Mas por enquanto acho que a gente vai A gente vai Desculpa, só mais uma coisa Se bem que como o presente é meu Eu não devia me desculpar Você devia agradecer Enfim, toma Se cuide É linda Valeu, Sindri É linda mesmo, né? E é muito útil Com ela você consegue tudo que o seu coração quer Sério? Se o seu coração quer viajar para os lugares que você e o seu pai planejaram Então sim É uma bússola Ah, mas é uma bússola linda Agora sumam daqui Ok Ok Então temos a bússola e o mapa Então Aqui a gente pode navegar pelo mapa Tal Locais aqui Ah Ah, então aqui a gente pode centralizar Tá Então aqui tem tudo que tem no mapa Nossa mano, olha quantas coisas tem aqui Então tem as extratoras Deve ter um bar Deve ter um bar Como aqui É, aqui que é No touchpad você tem que apertar na parte esquerda Para achar o mapa Eu achei que ele era tipo um líder revolucionário Parece que ele não tem muitos seguidores Era É a palavra chave, meu amigo Ó, aqui já foi adicionado ao mapa Então a gente pode Meio que voltar para Midgard no momento Não, está bloqueado Niefenheim também tem os olhos de Odin Helheim Muspelheim Jotunheim Asgard Bom, os reinos estão bloqueados A gente está preso aqui por enquanto Mas tem a casa dos anões também, né Tem uma construção depois dessas pedras atrás de mim Vamos nessa direção Ah, então os mundos são um pouco diferentes Ah, essas malditas extradoras O que tem elas? O Scald tem razão em me culpar por elas Fora ideia minha Se você tiver tempo Estão na baía depois desse túnel Então As estruturas, elas estão bem aqui, né Espera aí É Então tipo assim, para a gente rastrear essa aqui É, está um pouco para lá, né Nossa, aqui já tem... Nossa, aqui é bem maior já É, vamos lá então Se não quiser explorar agora Parece que o Durlin mora depois do portão aberto à esquerda Tá, então aqui já é uma área um pouco mais aberta É porque... O jogo vai ter mapas abertos, né Para onde a gente vai? A gente não vai ter mais aquela... Mas pode se preparar mais antes de salvar o tiro Você que sabe Pega isso aí, meu filho Vale de recarga Mimir Foi você mesmo que mandou fazer as extratoras? O Odin queria controlar os anões e... Bom, eu convenci que dava para comprar a lealdade deles e não exigir Com um tipo de acordo comercial Você é o culpado Ó, tem um bagulho dos anões ali É, agora o negócio começa a ficar um pouco mais aberto assim Vai ter muita coisa Muita coisa Acho que os anões... tem um anão por aqui Tá, um portal foi adicionado Ó, tem mais uma para lá Vamos lá Então, aqui que eu não sei Onde eu estou indo Antes da gente seguir a quest Vamos fazer essa secundária aqui Só para dar uma explorada Para ver como é que é o mundo aberto, sabe gente Eu não acredito que seja muito demorado Mas é bom fazer algumas quests A gente tem a torre de vigia Não Ainda está aqui? O que? A ilha perto do Geyser A gente precisa da chave Para abrir essa porta A gente, eu Tenho que corrigir um erro do passado Palditas tocas de droga Vamos acabar com esses mortos vivos Vamos lá Vamos lá Tá pegando fogo, bicho É tanto alto muito bom Esse cara me deu um meme na tradução Eu vou o atutuado, pega ele Atrás de você! Nascidos do fogo! Então os droggers galera, eles são bichos bem chatinhos, mas a gente ganha um cabo amaldiçoado por exemplo, que já dá mais força e já dá mais sorte. Então assim, é bom fazer esses eventos porque vocês sempre pegam runos e coisas que vão te ajudar. Mas eu ainda estou força nível 1 né? Não upei muito ainda e mais pra frente a gente vai ter armaduras um pouco melhores tal. O que você está olhando aí otário? Nossa, parece que tem um item na coisa que ele... não, não tem não. Bom, eu acho que eu fui pro lado errado na real. Não era pra eu ter vindo teoricamente aqui. Prisioneiro? Prisioneiro? Ah, preciso pegar a chave. Deixa eu ver onde é que a gente tem que ir. Tá, então esse bagulho aqui da bússola tem alguma coisa, mas... É, vamos ver como é que é isso aí. Eu sei que tem muitas missões secundárias no jogo. E isso... Nossa, onde eu matei o Droger tinha o corvo Dodin que eu esqueci. Tá, depois a gente volta lá pra matar aquele corvo. Mas eu vi um corvo lá, é melhor você matar todos os corvos que você já vê. Porque aí é menos um pra você ficar se preocupando. Caiu! Nossa, meu Deus! O que tem que fazer aqui? Ah, muito bom! Eu tenho que usar mais o ato. Não estou usando muito. Ataque por cima! Esses bichinhos aqui são chatão, mano. Pervadelo. Eu acho que eles tinham no primeiro jogo. Aquele sinistro pousou lá em cima! Ah, o que tem ali. O inferno? O inferno? Atrás de você! O inferno! O inferno! O inferno! O inferno! Eu sou o ultimo! Tem um monte de gente aqui A extratora deve estar cheia de materiais que podem ajudar a gente Eu pegaria tudo o que ela soltar Só que eu tenho que dar um jeito Vamos pegar os... Primeiro tem aquele baú né Eu matei o corvo sem querer Esse baú está trancado para acender as tochas Tá então... Mas as tochas elas apagam? Eu acho que não né Tem mais uma tocha ali Acho que eu tenho que subir ali Como é que eu subo aqui mano? Pau Acho que esse era para... como eu estava lutando mano Tem que continuar subindo, será? Bom... Tem um baú ali que eu não resolvi ainda E tem o resto das coisas aqui que eu também não resolvi Tá ali tem um... o anão... Ah! Tá ali a gente ligou isso E agora? O que que a gente faz? O último negócio está onde mano? Tá vamos tentar ligar aqui só para ver onde aqui é Você pode cortar essa aqui? Olha o outro mano, que doideira Aí sim... Se os anões aceitaram o acordo com o Asgard A gente quebrou Eles te culpam Eu convenci eles a serem explorados Eles que escolheram Trabalhar ou morrer não é uma escolha Só fiz parecer que era O que você pegou agora é minério puro de Svartalfheim Não vai ser mais útil na extratora Mas talvez os irmãos Rudra possam Fazer alguma coisa com isso Tchau Ah, isso aqui que eu podia ter usado Nossa, eu podia ter usado muito nas coisas na batalha Só que eu não estou achando esse último Essa última runa, cara Onde será que ela está? Tem uma runa aqui, uma runa lá Pô, essa runa devia estar fácil Porque ela está difícil Será que está por aqui? Será que... ah, está ali ó Ah, como é que eu vou ativar tudo ali? Ah, o moleque consegue abrir? Pronto, consegui Nunca deixa uma área dessa sem abrir os baús que você encontrar Cara, alguns baús vão ser muito difíceis e tal É... qual o máximo da fúria Já consegui o hidromel supremo Olha que da hora Então... É sempre bom você fazer tudo Porque... Ah, só de eu ter vindo aqui Eu já encontrei algumas coisas E já... Já reumentei um pouco da minha fúria Sim Não Então é isso, rapaz Sim É isso aí Mas deixa... Se eu for isso, eu queria falar não Kratos, claro Morrei Deixa eu só fazer um bagulho lá em cima que eu esqueci. Ah, porque você está voltando lá. Pra matar a porcaria do pombo. Pegue o pombo do Odin. Eu vi um voando ali, mano. Quando eu estava lutando com... Olha lá, já vi ele. Quando eu estava lutando com o Droger, eu vi assim de relance. Mas cadê ele? Ah, está ali, ó. Rapaz, ele está muito rápido, mano. Peguei. Então, já são três de quarenta e oito. Valdam quarenta e cinco corvos. Vou conseguir todos os corvos antes de eu terminar o jogo? Provavelmente não. Mas a gente vai pegar todos. E assim, gente, eu não sei como é que vai funcionar. Eu não sei como é que a história termina. Eu não sei como é que vai funcionar o And Game. E a gente vai jogando o que dá, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Posso ajudar vocês? Bom, então, ok. A gente pode fazer a proteção de New Orleans. É. Bom. Eu não sei se vale a pena a gente fazer esse ou fazer o... Porque eu já tenho muitos coisinhos já nível dois, né? Incluindo esse aqui, né? Incluindo esse aqui, né? É, mas... Essa casca que eu estou usando aqui, ela já é melhor. Se eu melhorasse isso aqui, ia ser melhor. Bom, por enquanto vamos deixando, ó. Porque essa aqui, essa aqui pode ir até nível nove, por exemplo. E essa aqui também pode até nível nove. Então eu acho que todas podem ir até o nível superior. Porque eu lembro que tinha algumas armaduras que elas não subiam tanto de nível no primeiro jogo. Aliás, se vão até as estruturas na barria, podem me trazer os resíduos? Esse material é útil para as coisas que eu faço. Como as estruturas surgem? Eu as criei para coletar minério para armamentos. Basicamente pegando recursos que ficariam para os anões. Desativá-las ajudaria na independência dos anões? Não sei, mas eu tenho que tentar alguma coisa. Tem mais uma ali. Deixa eu ver como é que eu vou chegar nelas. Ó, eu acho que para cá, a gente vai ter que passar essa... É, vamos por aqui. Porque aqui a gente vai encontrar... Mais alguma coisa. Tem um gai-dra do meu nome ali. Então a gente pode... A chave da porta da torre de vigia deve estar nessa ilha. Tá, então temos o peso das correntes. Tem um monte de quest que vai começar. Assim, do nada, mano. Eu só não entendi o que eu tenho que fazer aqui. Lembrando, tem algumas coisas que realmente você não vai conseguir fazer até você passar um certo ponto da história. Esqueça, não é fácil. Esqueça, não é fácil. Olha como eles estão saindo. Olha como eles estão saindo. Temos... Nossa, aqui... aqui eu já vou estar perdidaça. Mais defasto, esquerda! É, isso aí eu lembro. É, eu sei, mas como é que eu subo no elevador agora? Eu tenho que voltar lá para baixo? Ou não? Não, porque ali fechou né? Peraí. Ah não, ah tá, peraí. E se a gente subisse até o elevador? Eu estou fazendo isso, calma mola. Não, porque eu estou bohando aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Ah, é aqui ó. Agora sim hein. Você acha que consegue quebrar o chão daí? Não consigo. Tô meio que fazer por mais setado. Cuidado, atrás de você! Tchau! 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 Eu acho que aqui também tem alguma coisa que a gente pode parar para pegar. Mas cadê meu barco? Deixa eu só dar uma volta ali rapidão. Eu poderia voltar ali no todinho. E o Thor e todas as coisas ruins que eles fizeram. Vamos ver quantas a gente lembra. Acho que seria bom refrescar a memória do meu pai. Minha memória não precisa ser refrescada. Eles invadiram nosso lar. É, mas eu estou falando de histórias. Das outras pessoas que eles prejudicaram. Vamos ver. Agora não. Aqui também tem isso aqui. Eu não sei se eu consigo parar. Aquilo ali eu acho que vou conseguir congelar ou fazer alguma coisa mais diferente. As estruturas soltam muita fumaça mesmo. Tem a outra torre ali. Espera ai, deixa eu só ver onde é que é. Essa torre acho que é essa daqui mesmo. Tá, a gente tem que voltar lá na torre. Mas vamos tentar parar nisso aqui primeiro. Eu não sei aonde para. Eu não sei aonde é ali. Mas gente, este jogo... Está muito gostoso. Eu não sei aonde é que eles vão trabalhar para os Aezir. Essa é a grande questão. Você mentiu para eles. Menti para eles. Ouviu, Atrius? Ele mentiu. Porque o Loki também ele tem uma forma de ser o trapaceiro, né? Aposto que dá para balançar naquele elevador. Pórtico. Pórtico. Obrigado. Deve ser o ponto certo. Pórtico. Mesmo que dá uma... Os barris sinto cheiro de combustível. Uma faísca das suas lâminas vai causar uma explosão. Olha a explosão. Boom. Vamos embora. Não tenho certeza que um desses vai me atacar Acho que a gente consegue quebrar o chão Se você pular de um lugar bem alto Não, duro eu fazer isso, garoto Garoto Não, tem que ser uma voz mais grave Garoto, garoto Eu fico imaginando se o Cid Moreira do Blasto Kratos como ia ser Garoto É, ia ser engraçado Vamo lá Alguns tentaram Os Enreliar puniram eles pra botar medo Mataram os anões? Você não podia ter impedido? Pois é Meu Deus, olha isso aqui Aonde que nós vai? Aonde que nós vai? Nós vai pra baixo Oi, garoto Tudo bom? Vamos ver se o Cid Moreira do Blasto Kratos Impressionante O Cid Moreira do Blasto Kratos Nossa, olha o nome da Kaolin Provavelmente não é assim que fala Calma ai mano, calma ai que nós vamos Ai, aqui será que é um daqueles bagulhos Isso deve ajudar Ah, vou puxar Deve ajudar pra onde meu? Ah, eu teria que Eu fiz alguma coisa errada Bom, talvez eu fiz certo Só sei que nada sei Pera ai Ah não, isso aqui eu acho que Jogaria a gente pra lá Por ai Deixa eu puxar lá Por ai Aqui ta cheio de Lugardinho secreto E essas coisas aqui vale a pena dar uma procurada E mais terra Vai ter uma hora que a gente vai precisar fazer o Pig Rage Ai eu vou ter os itens Tá Ah Ainda não dá pra alcançar Ah, agora eu preciso Dá sim mano, é só parar de ser burro Agora vai? O famoso agora vai? Não, não vai não mano Caraca mano, como eu sou burro Espera ai Vou dar um rolê aqui Não, porque aqui Aqui eu acho que não tem nada não É, acho que tá certo O Coito virou tipo o Homem-Aranha agora Legal Não foi tão difícil Foi sim mano Fiquei meia hora que nem burro aqui pra tentar Fiquei meia hora Normalmente galera Eu não tenho as soluções Essa aqui Você pode olhar no YouTube já Porque os vídeos já estão disponíveis Eu não tenho nenhum vídeo do YouTube pra olhar as soluções Cuidado atrás de você Ou seja, aqui to aqui que nem um besta Tá louco mano Que isso cara Nossa, meu Deus Na sua direita Muito bem Muito bem Espera ai Você tá bem Mimir? Pros ferreiros de Svartalfheim Criar uma arma era uma coisa sagrada Mas o Odin só queria o maior número de espadas o mais rápido possível A cada recurso roubado e lâmina medíocre Os anões perdiam um pouco de si mesmos Faltamos os recursos aqui Espera ai, espera ai, espera ai, espera ai Sobe ai Espera ai, espera ai E aquele lugar ali Uma coisa Espera ai Sempre tem um lugarzinho aqui safadinho, né Mas essa aqui, será que é só a saída aqui? Eu acho que é só a saída É só a saída Ou tem mais alguma coisa ali Ah, tem um bagulho azul ali Mas eu acho que eu não sei se eu consegui Espera ai Deixa eu pular em cima Você não está errado bicho O Odin teria aniquilado todos os anões de Svartalfheim Se ele não pudesse usar as habilidades deles Ninguém mais usaria Vamos limpar tudo porque Nós é limpador, mano Nossa, boa Olha lá Um pergaminho de conhecimento Acho que é um bagulho bom, hein Ou é a tempestade de Njord Mas então, essa aqui a gente só pode ter um ataque A tempestade de Njord, ela dá um golpe É, vamos usar para ver como é que é Pai, como era o treinamento de Njordano? Eu gostava muito de um... Irretuado Pesado É por isso que você não me treinou como um Você... Achou que eu não dava conta? Eu não achei que precisasse Valeu Com certeza eu estou esquecendo alguma coisa Deve ter mais coisas para lá Mas vamos voltar, galera Senão eu vou dar muita volta A gente pode voltar na torre Vou passar aqui só para ver O construtor Isso, ele discutiu com o filho Foi procurá-lo durante a noite E acabou encontrando Thor E tinha o filho do Tamur O Rintor Que construiu os muros de Asgard E sussurrou uma coisa importante Para Freia antes de ser traído e assassinado Tinha a Grou, é claro Ah, que legal É guardiã do conhecimento e profeta do Ragnarok Thor matou o marido dela E Odin acobertou tudo antes de matá-la Com as próprias mãos Ah, mas chega disso agora As ordens Tá, vamos dar uma zoeada aqui Posso ajudar vocês? Então o machado a gente não tem nada ainda A gente pode melhorar o... A força dos negócios aqui, né? Ah, roubou É que o Hacksilver eu não tenho tanto, né? A gente precisa dando... Oh, precisa dando uma melhorada É, vamos pegar o... Olha, esse aqui já não dá mais Hum, o escudo aqui que eu tô Isso aqui fica com 4 Isso aqui fica com 10 Isso aí vai doer Aí, acho que tá bom por enquanto Então acho que a torre era ali, né? Calma, gente Eu não tô doido subindo aqui de novo, tá? É que a porta lá da torre é aqui Tá ouvindo isso? Não Acho que eu ouvi uma voz Vamos continuar, rapaz Coloca a chave na fechadura Vamos ver o que acontece Oh, ele falou que tem um prisioneiro aqui É o tiro O que ele vai fazer, mano? O que ele vai fazer, mano? Eu esperava que já tivesse escapado a essa altura Mas Vamos libertar a criatura Tem uma ilha ali, mano Nossa, a gente tem uma nova área revelada Como assim, mano? Será que é aquela área que eu vi lá Pra pegar e Eu não tava conseguindo? Mas eu não tô entendendo, não Mas que raio de lugar é esse? Ah, lumbaca Não dá pra parar aqui Deve ter outro jeito de subir Pera aí Eu acho que eu subi aí Ahn? Nossa, eu não tô entendendo o que eu tô fazendo Ah, engraçado que ele tá mandando eu ir por ali Mas não tá Não tô entendendo Será que eu ia poder ser aqui? De novo eu fudei aqui Não vai fazer muita diferença Bom, a chave tava aqui, né? Ué, por que eu não posso descer aqui agora? Nossa, meu Deus Que confuso What the hell Ó, tem uns bagulho ali Eu acho que Não tô entendendo, cara Aqui ó, aqui tem um Posso até ser melhor que você um dia, hein? Se não for Eu falhei Oh Oh Cara, eu não entendi muito bem Pera aí O que que dá pra fazer nessa Volte até a criatura Mas aonde que tá? Eu não entendi É uma criatura Ok Mas cadê ela? Será que ela tá Ela tá dando um rolê? Pera aí 110 metros Ah, o O target Fica desaparecendo ali, mano Olha lá Parece que eu não tô entendendo Ela parece que ela tá Dando um rolê É, por que aqui Aqui acho que já é outro lugar, mano Tá, eu não entendi muito bem Esse bagulho da criatura Deixa eu ver o que tem aqui Praticamente eu não ia parar aqui, né? É, a gente já tem no cinzel, né? Que bom que isso ainda funciona Descobrimos que isso aí funciona ainda Só que ali eu acho que dá pra fazer mais alguma coisa É, eu tô, eu tô, eu tô muito perdido aqui Tá, essa criatura, ela Vai ficar por aqui, galera Vamos pro outro Pra última torre de De fogo ali A criatura, acho que ela deve estar por aqui Porque, teoricamente É aqui? Bom, era, era aqui De algum jeito Eu tenho que libertar o corpo dela Só que, só que eu tô achando que é ali, ó Só não sei como é que sobe ali Porque aqui eles não deixam mais eu subir, né? Eu posso parar aqui, já? Ou não? Ó lá, ele não tá deixando mais subir aqui Ah, sei lá, gente Depois eu, depois eu vejo aqui, vai Esse vai ser um dos lugares que eu vou voltar depois, vai Vamos fazer isso aí pra não ficar mais louco Ah, gente, eu não sei o que tem que fazer Problema seu, mano, eu não sei Ah, o bagulho está ali Cara, já pensou em cozinhar carne com as suas lâminas? Não E a estragar a carne Ah, por causa da magia delas? Do sangue Ah, sim Deixa pra lá Sentiu o cheiro da fumaça? Tem outro extrator aqui Tem vergonha do que fez? Se arrepende de não ter deixado o Odin matá-los? Eu não Ah Eu não entendo Os anões não estavam acolhentados como o Lumbaker Não podiam ir embora? E fazer o quê? As forjas novas deles Envenenaram o solo de Svartalfheim Sem poder cultivar a própria comida Eles tinham que comprar de Asgard Parar de trabalhar era o mesmo que tirar comida da própria boca Ah, que esperto E horrível Nossa, uma semente da Yggdrasil pra Muspelheim Será que ela leva pra arena de combate que a gente visitou no passado? O que achou isso? Só esperança, eu acho Passar pelo suplício de Svart foi divertido Foi um trem Você não se divertiu? Hum Enfim Olha, vamos procurar a outra metade da semente Depois de inteiro, a gente vai ver aonde ela é É, aqui tem uns crisóis Vamos dar uma olhada Que bom que você conhece as runas Acho o segundo pedaço da semente de Muspelheim Ah, caracelo mano Como é que eu pego aquele cara ali? O atroz acertou ele Eu só não entendi como é que eu acerto ele Dá um pular aqui Porque o outro a gente meio que deu a volta, né? Pra enganar ele Será que eu tenho que... Será que eu tenho que jogar o... Tá, algumas coisas eu vou descobrindo, galera Mas as outras você tem que... Tá, vamos lá Vamos terminar isso aqui Porque eu quero logo ver aquele bagulho do outro anão Porque a gente saiu um pouco da quest E... A gente tá meio louco aqui das ideias, né? Ah Bom, agora dá pra atravessar É, vou atravessar e encontrar os 3 milhões de... Cosminhas nojentas aqui Eu não sei o que tem Eu não sei o que tem Mas curucu 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 É... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais curucu Curucu Olha o que temos ali Bom, chacalacalão Tinha que guardar isso aqui Porque os caras vão lutar com a gente Nessa vez Não param de aparecer É uma Bergzara Mandando nefastos Como se não houvesse amanhã Fora ela não terá mesmo Atrás de você, cara A gente está com medo É uma amostra Uma amostra É uma amostra E uma amostra É uma amostra Eu ia usar a fúria, mas não precisa não. Precisa sim. Meu Deus do céu. Eu não tinha uma fúria que eu tinha. O que está rolando? Não se culpe quando consegui resolver. Com certeza os anões pensam diferente. Isso não conserta nada. Não. Mas é um começo. Um lembrete, cara. O resíduo que a gente pegou em Svartalfrein. Pode ser muito para o Brock ou para o Sindri. Então tive um monte de XP aqui. Balada não dá XP, mas as quests do Svartalfrein dão. O ar parece mais limpo. Deve ser porque a gente desativou as extratoras. Bom, então a gente resolveu a parada aqui para os anões. E... Então os favores eles continuam, tá? Talvez possamos libertados pelo restante dela. É isso aqui que eu estou meio... Hum... Então tem 6 buracos de Droger. Falta o Svartalfrein. Tá. Serviço de Asgard. Tá, vamos continuar a busca pelo Tyr. Eu acho que é só ir... Mano, a minha bússola está muito bagunçada. Tipo, toda hora eu estou indo para o lado errado. Eu estou muito perdido. Eu não sei se é algum problema do... Do... Da versão Early Access, né? Mas... Enfim. Você vê que a bússola, ela dá umas piradas muito loucas, cara. Aqui estava certo. Agora... Não sei, a gente não conheceu ele ainda. Esse é o gabinete de segurança? Bom, parece que essa placa está prestes a cair na cabeça de alguém a qualquer momento. Ainda não. Ah não, mano. Chegamos. O Durlin está por aí? Vocês marcaram hora? Hum... Não. Alguém? Já marcou hora para vir aqui? Veio cobrar alguma coisa, chapa? Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Streed, é? Estamos procurando um prisioneiro do Odin. Hum... Ele está em uma mina em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. Onde conseguiu? Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa. Jantara e eu queríamos saber para onde é que ela foi depois que o nosso golpe falhou. 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 Olha, aqui. Ó. Falhou. A fé está morta. Os melhores estão. Quem sobreviveu está pagando o preço. Acho que eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês. Mas... Ele pode saber como parar o Odin. E libertar Svartalfheim do Zayzir. Eu não estou mais no ramo de contrariar o pai de todos. Esperem. Antes de irem. Levem isso. O que é? É uma... Penalidade por violação do código sanitário por transporte indevido de cabeça podre. Dois deméritos por dizerem o nome do pai de todos. E... Por cagarem na minha mesa. Droga! Penalidade? Paguem quando puderem. Ok? Saiam do meu escritório. Oi. Que parte do... Saiam do meu escritório. Vocês não entenderam. O nome dela é Jantara? Ah... Ah... Claro. Obrigado. Eu acho. Hum... É... Se esse cara falar mais alguma coisa para o Kurt, eu vou arrancar a cabeça dali fora. Já vi um bagulho aqui. Isso não é uma penalidade. Agora não tem inimigos perto. Ataque pela esquerda. O sinistro está lá em cima. Derruba ele. Sinistro atrás sinistro. Perdi. Um. Ah. O good dude. Meu Deus. Tô mais o asco na escala. Das só direito. Ah... Olha a sua direita. E예. Eee? APECOL! Meu Deus, temos um cara aqui, galera. Lá atrás de você! Lá atrás de você! Ele está segurando na parede, vamos derrubar! Eu joguei ele ali no meio. Ae, buguei o bicho! Acabou? Nossa, é luim! Bom, como eu estava dizendo, acho que o Doreen escreveu instruções. O anão mostrou. Mais ou menos. Você sentiu o cheiro, mas parece que leva até uma luta mutando. E aí, todo mundo luta com machados e flechas. E aí, tudo bem. O que é isso? 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 Peraí, antes da gente pular nesse carrinho, deixa eu ver o que tem pra cá Tem alguma coisa ali, mas... Será que é aquele bagulho que reconstrói o esquema? Eu acho que é, hein, mano Ali você pode usar um bagulho que reconstrói e chega até ali Deve ser alguma coisa assim Bom, mas eu não tenho isso aí ainda Pegamos o trem pra subir a montanha quando quiser Não sei, meu filho É engraçado que as vezes o meme ele fala um bagulho muito óbvio, tá ligado? Se a sua vida não chegar a zero, você não morre Tá, vamos lá Mas será que isso aí funciona sem a gente... Funciona Então, não tenho saudade desse nome E você pediu se beber Agora... Durlin! Nem precisou dizer, tava escrito na cara dele Ou melhor, gravado na cabeça dele Ele gravou aquilo na cabeça do Durlin? Milhões que falham, geram retaliações rápidas e duradouras Ele é um capitão do último E o portador da Galahawk Um seguidor fanático Poucas coisas são tão perigosas em um homem quanto a falta de dúvida É isso aí, então vamos procurar ele Parece que a gente chegou Vamos lá Por aqui, eu tô vendo outro trem Vamos achar um jeito de chegar lá Ali, mais ou menos Tem que ficar esperto Que ele vai aparecer ali Talvez eu possa ir onde o outro está, né Acho que eu tô muito longe Vou tentar acertar ele Olha, talvez achar o Tyr seja a nossa melhor proteção Eu senti que o Odin não queria mesmo que a gente achasse ele Quando o Tyr for solto e voltar a ser o deus da guerra O Odin não vai ter tempo de se preocupar com a gente Se essa for a guerra dele, ele vai dar um jeito Pra caramba também Mas é difícil isso aqui, mano Na verdade não, isso aqui dá bem fácil O que é esse inseto, velho? Tem um monte de inseto agora Vixe, esse... Dois corações aqui Ih, rapaz Ih, rapaz Ó, aqui tem essas estátulas As estátuas são... Acho que não tá dando certo Não é melhor a gente voltar? É A gente não tem ainda o... Então, aqui vai ser um lugar que eu vou ter que voltar depois Pra ver se eu... Nossa, eu cheguei na Austrália, cara Tá cheio de bicho aqui, velho Bom, ali deve ter mais... Uma bomba Uma bomba Sim, mas desativada Devia ser de bário o anão Construtor do grandioso salão Luer P do... XP do... Crack Opa, ali tem um bichão, hein? Tá na hora da gente começar a enfrentar os bichão Nossa, aquilo é um Drek? O que aconteceu aqui? Tome cuidado Acho que tá morto É? Tá morto mesmo Ae, será que... Vai, cuidado! Cuidado Na calça, cuidado! Delfa! Tome cuidado 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 Não, 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 não. Ah, porcaria. Ah, não. Não, 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 não. Peraí, vagabundo. Nossa, quase deu errado. Juntos. Essa foi difícil. Não baixe a guarda. Podem ver outros aqui. Acha que esse Drek matou o primeiro que a gente viu? Se foi isso, a violência tem... Então temos um ataque leve rônico. Da hora. É, finalmente a gente pegou um ataque pra... Pô, às vezes demora, né? Eu queria muito pegar um ataque rônico pro machado, cara. Tô demorando os fortes, os pesados. Porque pelo menos quando eu jogava o outro... Deve ser dela que o Durlin tava falando. Tem trilhos à esquerda. Deve ter outro trem pra gente. Pai, e se a guerra contra o Odin não for só do Tia? E se for nossa também? A guerra não é o único jeito. Somos deuses. Deuses do bem. A gente quer impedir o Ragnarok. Ajudar as pessoas. E se o único jeito for pela guerra? Atreus. Garoto. Aqui tem outra... Outro portão. Forje seu caminho. Deve ser um trocadilho. Ó, então tem uma forja aqui. Trocadilho do carilho. Ó, aqui eu acho que já não vai ter mais nada. A gente precisa achar uma... Eu acho que pra lá deve ter mais algumas coisinhas, cara. Ah, mas como é que eu... Como é que eu vou ali, mano? O Kratos tá bem mais. Ou minha aninha desse jogo. Spider-Man. 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 Tá, vamos lá, ou... Ataca na esqueda. Vou faltar se não tivesse lugar. E eu sou bem fraquinhos. Agora sim. Xp, deixa eu dar uma olhada na Xp, que eu já matei bastante, porque eu tenho 3.000 de Xp, vamos ver aqui o Machado, vamos comprar tipo, esse aqui, o Crown 2, o Esquiva 2, mas aqui eu não comprei quase nada ainda né? Tá, aqui o Atreus, agora ele tem aqui o agarro inimigo por trás, derrumba inimigos poderosos, então mais, de volta nos trilhos. Opa, o que temos ali? Se isso foi, se foi isso a violência deles. Nossa, que pequeno. Tá, vamos pegar a esquerda. Peraí, era a minha esquerda. Pode continuar. Quase, só mais um pouquinho para a esquerda. Escolhe, moleque. Meu Deus. Lá vai o caramba, mano. Apanhar para ficar esperto. Tem alguma coisa... Ah, eu não posso ativar esses negócios. Isso aqui acho que é perto daquele lugar lá que eu achei o baú, né? Quando você quiser, é o caramba. Ah, é, aqui é o começo, tá certo. Falei, é ali mesmo. Ah, você ainda não tem o negócio para fazer o negócio. Nossa, pior que eu dei uma puta volta e era para vir aqui? Bom, enfim. Se foi isso, a violência deles matou os dois. Essa legenda aí que travou. A filhote de Kraken te deu uma pedra. A Kraken... Ah, a Jantara? Sim, ela está coberta de algas. Eu pensei em mostrar para o Brock e para o Sindri quando a gente voltar. Toma. Tá, então. A gente veio atrás do tir porque não confiamos no Odin, né? Se pensar bem, a guerra pode... Opa! É, eu vou fazer alguma coisa para tirar essa legenda. Eu vou ter que recarregar um checkpoint. Mas deixa eu passar essa parte. Nossa, o esquerdo! Não, vai ficar... A direita! É, vai ficar com essa legenda aí, galera. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Assinei! Ah, não! Acontece o trem! Peguei sobre o trem. Ah, não. Ah, não. O trem me errou. Continua tentando, Karim. Ah! 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 Acho que... Ah! bora vai merda 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 a violencia deles matou os dois levante vai então essa legenda dai mano que porra já começamos ai cara estamos de visita as trollzinhos nem acredito que a gente sobrevive é sério nem acredito que a gente sobrevive é sério que alfa peraí que eu já vou atirar essa legenda vou recarregar a ponte ah bom nem precisei acho que vai essa ai ok eu morri exatamente para tirar a legenda que vocês vão entender a minha estratégia o que acontece a gente vai fazer várias vezes diversos jogos é preciso começar a fazer os equipamentos melhores aqui está todo mundo nível 2 aí como está isso ai isso ai isso foi loucura tudo isso pode crer carinha Nossa, o que aconteceu, mano? É, caiu, né? Nossa, o que é isso? K.O. Fiskei Alpha! 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 Eu acho que eu tenho que dar uma volta ali. Aqui não tem nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cuidado, atrás de você. Mas será que tem um ninho aqui ou não? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Que saco, eu pensei que eu estava no lugar errado, mas eu do lugar certo. Se eu descesse naquela cordinha lá, eu ia achar alguma coisa extra. Ah, porcaria. Ah, porcaria. Pô, porcaria, eu tenho que ser mais inteligente, eu não posso ser tão burro assim. Será que o jogo não vai deixar eu quebrar alguma coisa? Não. Aqui dá para fazer alguma coisa com essa estrutura para abaixar isso aqui, mas eu não sei como é que faz isso. Será que eu não estou... Eu acho que estou no lugar errado sim. Na verdade, eu acho que estou no lugar errado, mas eu não sei fazer o bagulho. Ah, sei lá. Deixa eu voltar lá, véi. Só para ver o negócio. Porque aqui ele teve a cutscene que ele falou. Não sei não. A fala que ele se descontrolou no... Mano, esses barulhos parece que é o Homem-Aranha atrás de mim. Soltando terra. Vamos lá, Cleitão. Eu acho que vi um caminho, mas a gente tem que passar pelos minérios. Ah, eu sei. Tá, talvez eu tenha dando uma volta aqui à toa. Só pode descer ali, mas... Tá, deixa eu fazer isso aqui. E definitivamente eu vou quebrar você, senhor. Errou! Errou! Nossa, não é possível, mano. Errou! Nossa, que nada... mentira, velho! A pedra de amolar do Estripador Noturno. Quando se resiste a uma ocupação, a solução mais simples, às vezes, é a melhor. Alvo velho não é mais útil. Para de falar de você. Eu tava falando da pedra. Parece que a água alimenta o guindaste que mantém a carga erguida. Congele a calha de madeira. Parece que você parou o fluxo de água naquela calha. Boa! Vamos atravessar. Era a coisa mais idiota do mundo. E aqui agora eu vou ter que meter fogo na bagulha. Deve ter mais por aqui. Vamos procurar, certo? Não, porque eu não aguento mais essa destruição. O problema é que eu tenho que puxar o... por aí. Eu ainda consigo puxar a calha daqui, acho que não. Eu vou ter que lembrar de editar todas as besteiras que eu fiz, incluindo esta outra zoada. Agora eu tenho uma maçã de yoga. Agora eu preciso de duas para aumentar. Bom, acho que era só isso que eu tinha que fazer aqui. Ah, mano, até eu descobri que ia ter que fazer isso aqui. Talvez eu consiga subir lá, se você ajudar. Onde, mano? Ah, garoto. Se ele não falou cuidar do perigo. Se der, vem pra cá. Quero ajuda pra levantar isso. Sim. Essa foi quase. Tenta de novo. Ah, fala sério. Você consegue pular. Seus joelhos não são tão ruins. Ah, Deus. Pera aí. Tomara que consiga dar esse pulo. Outra daquelas calhas de madeira. Como que os anões pensaram nisso? Essa pode ser de conveniência a grande motivadora. Por que fazer uma coisa se a água pode fazer por você? Tomara que o tiro esteja aqui. Cadê o atraso? Nós buscamos informações. Eu sei. Eu não tô tentando começar uma guerra. E mesmo assim, você não discorda. Caras. E se a gente deixar isso pra lá, hein? Caras, e que tal você abaixar o bagulho pra mim? Não sei o que é. Caras. Levanta do seu lado. Eu levanto do meio. Ah. Mais pesado. Eu te vou fugir. Valeu. Vamos em frente. Vou te levar pra um crossfit, Atreus. É... Bom, ali... Ali, ali deve ter alguma... Algum bagulho que explode. De algum outro lugar. Tenta acertar de outro ângulo. A Mimeira. A Mimeira, vai. A Mimeira. Tem outra coisa pra você. O que é isso? Já que estão sem uma fonte de luz, e não tem como ver os horrores indescritíveis à espreita na escuridão, isso vai ajudar. Tá, voltem pras aventuras de vocês. Sumam! Valeu, Cindre. Não... Espera. Como assim horrores indescritíveis? Os anãos desgraçados, eles sempre usam os portais doidos dele lá, e a gente fica aqui que nem os idiotas. É óbvio né? O sinistro está lá em cima! Vamos, vamos lá em cima! Vá aqui sem trás! Tem um petuglacião, um bronze... Calma! Ah, ele podia ter quebrado o bicho! Caiu! Cuidado atrás de você! Meu deus, e mais? Bom, eu queria muito destruir isso! Pra quê? Pra nada! Ah, tem um cara ali! Tá bom! Nossa! Tá vendo isso? O guindaste gigante tá vindo nessa direção! Tá, mas isso aqui me ajuda a fazer alguma coisa? Nossa! Pra que serve essa pedra? Eu acho que eu tenho... Acho que eu tenho que usar... Só não entendi o que eu tenho que fazer aqui, mas... Não! Vejam vocês do outro lado! Era isso que era pra fazer mesmo? Porque eu tinha uma... Uma... Uma caverna ali que eu nem entrei, né? Nossa, a direção tá muito estranha! Hum... O Durlin vive bêbado, mas não acho que nos mandaria pro lugar errado. Acha que o rapaz confia demais? Ele quer mostrar do que é capaz. Isso atrapalha o julgamento dele. Sua fé nele é maior do que isso, cara. Eu gosto muito de baixar também. Tá, ali ele pode voltar. Ah, aqui era só pra pegar isso aqui. Ah, aqui era só pra pegar isso aqui. Aqui nós temos um pomo de centelha imortal. Então, esse aqui é o nível 2 já, né? Aumenta dano de condição de fogo em causa das inimigas. É... Porque o poder da Imperatriz ele ataca de vez em quando, mas não muito. Vamos deixar esse aqui. Eu já peguei aquele buff algumas vezes. Não, esse bagulho que eu fiz aqui era esse. Sim. Nossa. Eu adoro ele ignorando o moleque toda vez que ele pergunta. E aí pai, achou alguma coisa? Dane-se. Pai, gostou da minha ajuda? Vai se ferrar. Ai, você é o melhor pai do mundo. Cala a boca. Não deixei você falar agora, mano. Acho que chegamos. Essa é a minha. Acho que tá... Doidão isso aqui, hein? O que eu posso fazer? Mas estamos mal equipados pra usar isso no momento. Cuidado! Tem alguma coisa nesse vídeo. Ei, que talasqueira. Eita! Saiu! Parece que a entrada oficial da mina tá bloqueada. Por aqui. Boa. Não é sem saída. Vamos ver onde isso vai dar. Esses caras de novo. Atira, Atreus. Flaco direito. De onde estão saindo? O cheiro parece mesmo de uma mina. Acho que eu tô ouvindo água. Devagar, Atreus. Tome cuidado. Fique pronto. Acho que eu descobri de onde esses nefastos estavam... Eles vão acabar com você rápido. Fique perto. Atreus em você. Que golpe? Se acolher! Atreus em você. Ah! 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 Nossa, esse cara é muito forte Cuidado, atrás de você Olha a esquerda Ah não, saiu Amei mesmo, fica quieta aí O que é isso aqui? Preciso mais de cura Preciso mais de cura Era bem isso que eu queria Último inimigo Até ele não fazer mais Coitado, atrás de você Não dá pra ter cuidado atrás de você não Quase morrer O cheiro que essas coisas deixam É tão nojento Uma consequência por invadir o lar delas Vamos continuar Vamos continuar Eu acho que eu não vou continuar não Mano Bugou Foi bem aqui né Nossa, eu renasci com menos vida Bugou o joguinho Que legal Acontece Se não ainda Está com Day One Patch Desculpa Você disse pra eu não pensar nisso Mas eu não consigo A gente passa o tempo todo lutando contra coisas ruins Por que a gente não pode fazer isso ao lado do Tyr? Não conhecemos ele Vimos os santuários É um líder Enfrentou Odin quando ninguém fazia nada Se fez isso antes, por que não faria de novo? Imagens antigas não contam uma história completa Ah, isso o Cleiton sabe bastante né Tem uma porta Quando a gente descer vamos procurar o Tyr lá Ele deve estar perto Eu acho que você está zangado comigo ou alguma coisa assim Desde que a gente chegou em Svartalfheim você critica tudo o que eu faço Se acha que eu não consigo liderar É só dizer Não é sua competência que está em jogo Tá bom Mas o que isso quer dizer? Foque no seu objetivo Esse lugar é enorme Deve ter levado um tempão para construir É o miolo da maçana filho Outra porta Falta ver aquela Uiiiiiii As instruções do Durlin não dizem qual é Não, é por nossa conta agora Deixa eu ver se a gente consegue ver o mapa É um mapa que... Nossa, é muito... Nossa, cara, é enorme os mapas agora, hein? Então, fora o geral ali, as coisas... O que pergunto antes? Sobre meu objetivo. Quero ajudar o deus da guerra a deter o Odin. E isso significa libertar ele de qualquer prisão agora mesmo. Se preparem, amigos. Sindri? E cuidado pra descer. Um pé de cada vez. Tem pregos enferrujados por todo lugar. Algum sinal do tiro? Nossa, eu tenho que ter deixado um monte de coisa pra trás. Não, vocês vão conseguir fazer isso sozinhos. Sei lá, a água parece limpa aqui. Palavra-chave parece. Enquanto a gente tem o punho da sorte. A gente pode criar ele, né? Mas a gente também pode melhorar neste aqui. Que é o que está equipado. A marrenta é furiosa. E agora, deixa eu ver aqui. A lâmina do carro. A gente pode melhorar ela uma vez. O fogo é um desinfetante. Então elas são bem higiênicas. Ah. Tá bom. Estão bem higiênicas. Tá. Vamos pegar esse complemento. O nível 3. Esse aqui ia ser muita grana, né? Posso ajudar vocês? Vamos deixar isso por enquanto pra lá. A gente pode confeccionar isso aqui. O nível 3 vai para a defesa e força. Mas aqui tem vitalidade, né? Agarrar um inimigo atordoado e dar um bagulho. Depende muito da sorte que eu tiver. Eu estou sem sorte. Deixa eu fazer um bagulho. Eu vou criar isso aqui. Nossa! Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje. Muito bom. É, mas eu preciso de ferro forjado. Bom, ela não é tão ruim. Ela está bem. Só que eu já... É, aqui eu já conseguiria fazer, né? Olha, quer ver? Essa aqui. Essa aqui eu conseguiria... Dar uma aprimorada. E aqui a gente tem a... É, isso aqui é criável, mas aí eu não consigo... Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje. É, eu preciso de ferro forjado. É, a gente pode até deixar essa aqui. Porque aqui ele fica nível 2, né? Porque antes eu não estava nível 2. Armadura melhorada do... Bom, já dá mais uma melhorada boa. Espera aí, como assim? As ordens. Ah, eu posso vender, então, aquelas coisas. Eu aceito. Mas aí tem que... Dá para vender todos os atletas? Eles vão ficar lindos no meu baú de trecos. Ah, eu ganho mais... Mais Hexilver. Tá. Mas aí eu não vou precisar mais Hexilver. O problema agora é que eu preciso dos minérios, né? Que eu não tenho. Quem escreveu observava bem os detalhes. As leituras da runa. O cofre. Cofre. O cofrinho. Do tiozão. Ou um cofrão, né? É aquele Hexilver que tem um cofre do tamanho do banco do Brasil. Deu certo. Vamos até a porta. Vem. Fica vendo o que não. Será que a gente vai achar esse Tir aí agora? Eu acho que não, mano. Espera aí, moleque. Eu acho que o Tir não está aqui. Ele tem que estar por aqui. A mina é enorme. Adeus. Você quer impedir o Odin de fazer o quê? Você fala como se conhecesse o plano dele. Eu não sei o plano dele. É por isso que... Caras. Com o Finbu Winter aqui, o Ragnarok tão profundo. Próximo, Odin está desesperado. Seja lá o que esteja planejando, só será bom para a Iludas. Exato. Vamos lá. As armaduras são muito bonitas. Tem outra porta. Irmão, a que eu estava vestido estava horrível. Mas essa aqui está muito bonita. Boa, não. Aê, que legal, hein? Aê, que legal, hein? Ah, então talvez que eu dar uma finalização com essa tesoura eu recupero um pouco de vida. Isso é bom, mano. Muito bom. Algo esclarecedor? Não. O marco de conhecimento. Eu não tenho nenhum conhecimento. Tem alguns diálogos que são muito engraçados, cara. Quantas portas tem aqui embaixo? Não quero te desanimar, mas aqui é uma mina, né? Mime. Isso é desanimar. Aqui tem muita coisa. Vocês viram aquilo lá? Queimar? Ah, ali. Será que eu tenho que puxar com alguma coisa? Ou eu tenho que tacar fogo? Aquilo é estranho. Oh, aquilo ali eu tenho que tacar. Eu tenho que fugir de algum jeito. Será que o tiro tem que eu fugir? Vamos olhar. Bom, o tiro ele apareceu no trailer do jogo, né? Aquele cara aqui. O cara grande. Ele é enorme. Ele é o Arcturators, cara. Vamos voltar. Peraí, como é que é? Peraí, aqui é onde a gente estava antes. Genial. Aqui eu já estava... Aqui é o trem. O que tem ali? Tem outra porta. Vamos derrotar esses inimigos e olhar lá. Olha a esquerda. Olha aquele malucão ali. Olha aí, mano. Ah, não. Nossa, esse cara está muito forte. Vamos lá no direito! Nossa, esse cara está muito forte. Atrás de você! Cuidado! Nossa! Atrás de você! Cuidado! Tô muito cagado aqui Deixa eu apertar os voltas aqui na vida O alvo caiu! Ele não respirou a vida Com sorte eu consigo carregar o... Atrás de você! 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 Eu morri, mano Passei muito perto de morrer Ele vai aguentar Tinha um som de som de som de som Ficou! O que eu pude? Só que eu não sei se é essa Sem saída de novo. Não sei se era aqui. Acho que não dá pra ir por aqui. Ganhei um coro cru. Uma estátua. Ganhei uma runa louca. Feita para usar a EZIR. Exato. E depois foi roubada pelo ladrão alfiof. É, aqui não dá. Então, pra usar isso aí tem que ter equipamentos especiais. Que a gente não tem, né? Bom, aqui então era uma área que eu não deveria ter vindo. Começou teimoso, eu acabei investigando. Não, peraí. Tá, tudo bem. Viu aquele bicho, queria matar o bicho, mas não vou matar o bicho. Eu acho que eu peguei tudo aqui. Ah, eu não tinha baixado uma ponte. Onde é que eu tô aqui? Nossa, eu não sei onde eu tô, cara. Acho que assim o elevador vai funcionar direito. A gente tá quase lá. Eu não sei o que você tá falando, mano. Eu nem sei que elevador é esse. Ah, mas é que eu abaixei o... Parece que não foi bem na mosca, cara. Será que eu descobri algumas coisas de errado? Subiremos lá em breve. Subiremos lá em breve. Ok. Isso, vem. Vamos subir com o elevador. O tir deve estar perto. Vem. Dá, novo exercício. Vamos pensar em como o tir se sente trancado nessa mina. E se eu fosse capturado pelo Odin e depois liberto? O Odin ia ficar no topo da minha lista. Mas eu só ia querer lutar. Contra qualquer coisa. Só pra saber que eu ainda consigo. O que é que eu consigo ali? Vamos lá, vamos fora aí. Tem mais malandragens em cima dessa malandragem, meu amigo. Malandragem. Tir. Nossa, o que aconteceu aqui? Mais defasto, esquerda. E alfa! Uma relíquia adquirida. Ah, eu ganhei um buff de força. Boa. Cuidado atrás de vocês! Falando que eu tinha o buff da Valkyria, o buff do... Eu tinha o buff de cura também. O que é isso? Eu acho que sim. Vocês ouviram. O Atreus sentiu uma brisa. Sentindo brisa na cidade. Que isso, moleque. Que tal a gente não ir correndo e ver o que tem na caverna? É animal. Acho que a gente está em cima de onde desembarcamos perto do cifre. Essa mina é uma grande espiral. Está rodando, rodando, rodando e perdido. Óbvio que eu devo ter perdido bastante tempo nesse vídeo fazendo coisas idiotas, mas... Vamos apertar isso aqui para ver. O que houve? Por que não funcionou? A corrente está presa. Espial! Agora dá certo. Quando quiser. Mais uma porta. Tem que ser essa. Parece que a gente vai ter que chegar lá antes. Aqui tem mais uns 5 mil puzzles. Mais a ver. Acho que é até lá. Suba até lá e ache outro caminho. Suba até lá e ache outro caminho. Acho que estou vendo uma manivela. Estou vendo uma manivela. Estou vendo uma manivela. Estou vendo uma manivela. Alguém como o Tyr, que passou a vida inteira lutando, ia mesmo querer provar, mas essa prova deixe um rastro de destruição. Vai ser um rastro da destruição por um monte de caras maus. E daí? Você é forte e fez a coisa certa. A guerra não mede a força de um homem. Espero que você entenda isso um dia. Eu acho que eu tenho que... Acho que eu tenho que... É... Parece que a máquina está soltando minérios na calha de água. Congelou. O minério ficou preso e está fazendo a água transbordar. Ah, peraí. Eu tenho que puxar para lá então. É, mas no momento que eu tirar o mar do canado... Ah, é isso. Será que eu vou... Como é que eu vou resolver aquilo ali? Batei os outros. Meu Deus, eu estou muito burro. Cadê o moleque? Ele sumiu. Ah, está ali aí. Eu fiz a parte mais difícil e a mais fácil eu não consegui resolver. Ah... Tem que ter um jeito de fazer a pata para você golpear de novo. É, ela está aqui, mas... Não! Deu certo! Vamos lá você quebrar aquilo ali, né? Hum... Ah, eu esqueci de quebrar aquilo. Calma, gente. Deve ser aqui. Eu fico tão feliz quando eu vejo um corvo do Odin. Eu sei que eu consigo detonar eles. Vamos ali. Dançando aqui. Nossa, se eu me mirar, deve ser um inferno, né? Olha a cabeça onde está na bunda dele ali. Eu sei, filhão. Que bom pro chão ficar parado! Aqui é familiar. Voltamos pra espiral da mina. Acho que eu ouvi alguma coisa ali. Uma estátua. Não é uma estátua qualquer. Ela ficava pendurada na entrada do moinho cósmico. Feita por Durinho, o Generoso. Esses são todos os artefatos dos rebeldes. Já podemos devolvê-los por próprio. Mais uma toca de droga. Oh! Eita! Ainda está de pé, né? Acho que é muito forte, né? Atrás de você! Cuidado! Atrás de você! Cuidado! É perto de você. A competição amelor. Nossa, meu Deus, quase morri Mas aqui vai ter coisa boa Tá bom, filha, você tá falando muito Fica quietinho aí um pouquinho Ó, a gente tem a Marreta Furiosa Conhecida como Marreta Furacão Bom, então essa aqui foi o que eu ganhei, né Essa aqui não tá tão forte O ataque em cúnico pesado eu não peguei nenhum ainda, mano Disse que ia me ouvir e eu digo pra continuar procurando Assunto encerrado Cuidado Eu vou seguir você, mas vou dizer o que penso Você não tem que concordar comigo Mas não vai falar comigo assim Mas eu acho que aquela porta ali, mano Porque aqui já não tem mais nada pra fazer Aquela porta ali era totalmente extra, né Que sorte de ter indo lá no alto Tudo bem, eu entendi Caras. Esperem. É uma luz ali na frente? Aê, talvez seja isso. A porta está trancada. Devem estar prendendo alguma coisa. Não trancam uma porta assim para guardá-la em sol. Eu sei o que tem isso aqui. Vat irat girast! Vem só esses loucos aí. Tá, uns ataques da Bifrost. Então ela... A melhor é que eu tenho que colocar ela para... Bifrost, vai suicidário! Por favor. Ataque atrás! Na sua direita! Ai, droga. Vamos lá, levanta! Não! Eu queria ter uma daquelas pedras que reviviam os Kratos. Eu acho que eu podia comprar lá nos anões. Eu vou ter uma daquelas pedras que reviviam os Kratos. Vai, Frost! Vai, com cuidado! Vai, com cuidado! Vai, com cuidado! Vai, com cuidado! Lá atrás de você! Cuidado! Pisa, 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 pisa na barata! Esquerda! 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 Tá claro que não querem que a gente entre. Só pode ser aí. Então vamos lá! Eu pensei que dava para quebrar isso aqui. É isso aí! Trossfit do Krutus, vamos lá! É ele! A chamou. Que truque é esse Odin? Que brincadeira é essa agora? Não estamos do lado do Odin, somos do bem! É esse o deus da guerra? 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 Essas lâminas... Eu sei que você é... Matador de deuses... Chegou a minha hora. É hora de te libertar. Si, afaste! Deixa eu tentar, bicho. Tchê! Tchê! Você me conhece! Você... Você matou o Mimir? Não! Não! Não, não! É... a gente trouxe ele de volta. Fiquem longe de mim, seus monstros! Espera! Precisamos dele! Espera! Uh-oh! Esquerda, cara! Cuidado! Eu adorço você! Cuidado! Cuidado! Aprende você! Lato estrente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o cara do estojo Boboquinho Cuidado atrás de você Esse foi o último Vamos achar seu filho Vou dar uma coisa aqui Acho que não Eu tenho que ver como é que destrói essas coisas amarelas Vai ficar tudo bem Me deixe em paz Tira, escuta Ninguém veio pra te machucar A gente só queria te libertar Te levar pra um lugar seguro Longe do Odin Tenham piedade Esse é o meu pai A gente Ajuda pessoas Eu não posso ficar aqui fora, por favor É pior quando ele fica irritado Vai Você não é um soldado Um líder dos homens Volte a ser O meu filho os trouxe aqui Por você Olha pra ele Você Você? Por quê? Você nem me conhece Eu sei pelo que você lutou Ajudou os gigantes Viemos retribuir o favor Nós 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 vamos embora Você vem junto Eu falei que ele era alto Tipo, o Kurt já falou Caraca, mano Você tinha uma lança Achei que precisava de Ajuda pra andar? Não É um gesto gentil, mas não Obrigado Mas Tá bom Eu... Eu corri Porque eu nem Sempre sei o que é real É... Às vezes Tem um... Eu... Não fica com vergonha, cara São tempos bem estranhos Todo mundo ouve ele falando? Temos que voltar pra casa Tá sentindo isso? Um vento Que vem daqui Olha isso aí Deve ter uma saída perto Esgotamos o tiro O bicho é alto, irmão O meu é Atreus Você já conhece o Mimir E aquele é meu pai Kratos Kratos Como é que o filho de um espartano Acaba representando o Ziotna? Minha mãe foi a última gigante de Midgard Lauf Lauf Eu me lembro desse nome Ela também tentava ajudar as pessoas Agora ela tá na luz de Offheim Meus pêsames Lauf Seira Você tá bem? É que eles são bem mais fortes Porque você não está sentado Por favor, deixa que eu ajudo É o mínimo que eu posso fazer O Cleiton vai querer Bom, o Ragnarok tá perto Você sabia disso? A gente achou que você ia querer ajudar Vocês me libertaram só pra começar uma guerra? Não Tia, vou te ver de novo Mimir O que houve com você? Eu segui os seus passos Traição, cárcere eterno Torturas abomináveis Nas mãos do pai de todos Você não merecia isso E você merecia? Bom, pelo menos a minha vista Era um pouco melhor que a sua A gente achou ele no topo de uma montanha Enrolado nas raízes de uma árvore O único jeito de soltar ele era... Bom, esse Um grande prazer Pra todo mundo Eu ainda acho que esse cara é super perigoso, cara Então, o Baldur O Baldur morreu O Odin mandou ele encontrar um gigante Midgard E aí, ele achou o Kratos Eu prometi levar esses dois pro pico mais alto dos reinos Se cortassem a minha cabeça e convencesse Freya a me trazer de volta Fale do Baldur Eu já ia chegar lá Nem tudo é morte pra cá, morte pra lá Ae, a gente voltou pra zona úmida Que cuidado Não, não, não Não, não, não Sua tudo bem, proteja você Eu acho que ele não quer lutar Agora aprendem Atrás Cuidado! Atrás! Venham, vamos sair antes que mais criaturas ataquem Que deus da guerra, mas... Um deus da guerra que não luta Kratos vai dar umas lições pra esse otário A verdade O que vocês querem de mim? Você falou do Ragnarok É o deus da guerra que vocês queriam? É desse tir que precisam? Atreus Eu... Me perdoem Eu agradeço Pela minha liberdade Mas se querem que eu acompanhe vocês na guerra Ou pior que eu comando vocês Então me matem agora Minha vontade acabou Não vai voltar Não vai voltar Eu vou despedir De você Entendi Eu só quero uma boa noite de sono E talvez E talvez comida Vocês mataram Vocês mataram soldados que traziam meu jantar Cara Que tal terminar a história agora? Hum... Os Firis do Thor nos atacaram Nós matamos eles Baldur tentou matar a Freya Eu matei ele Você pulou a parte em que a gente lutou pra libertar as valquírias E que os gigantes se foram E que eles me chamavam de Loki E os santuários e... Gigantes se foram? Quando a gente chegou em Yotunheim Todos estavam... Mortos Mortos? Será que o Odin... Não sabemos Eu acho que vamos sair daqui antes do que a gente achar Nossa! O que é aquilo? Enforços de Asgard Os Enheriar vão investigar minuciosamente meu desaparecimento Eles estão usando o céu pra viajar entre os reinos? O Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar Eles também estão descendo em Idavelir Os anões vão ficar bem? Agora é tarde pra se preocupar com isso Temos que ir... já! Cuidado! Eu acho que vai fugir daqui Vou fugir daqui E agora daqui pra frente é loteria, mano, a não ser o que vai acontecer. Lord Tyr? Você tá vivo? Estou? Não sei. Certo. Ele só tá cansado. Prometi comida e um quarto pra ele descansar. Ah, claro que prometeu. Bom, vamos ver o que dá pra fazer. Venha, entre. Ah, eu já vou. Caramba! A gente pode conversar sobre o que fazer? Há muito o que pensar. Falamos de manhã. Ah, tá bom. De manhã. Parado, não se mexa. Isso. Muito melhor. Obrigado. Viu? Dorme bem, Tyr. Eu vou pra cama. Amanhã será um grande dia. Bom, Tyr, parece que promessas foram feitas. Vamos acomodar você. Que tal? Vem comigo. Pode sentar aqui. Eu vou providenciar as acomodações. A gente vai ter que construir uma cama do seu tamanho. Então foi isso que sobrou do Tyr, é? De onde eu venho? A gente diria que ele passou por poucas e boas. Todos nós passamos. Nossa, como você é profundo, hein? Na verdade, eu só consigo lidar com isso. Sério? Cara, alguns, 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 alguns são muito bons, cara. Bom, eu posso fazer, posso melhorar esse escudo. Ronde da vontade. Vai fazer com que sofram. Tá nível 2. O que vai ser? Ah, é, peraí. O que vai ser? Não sei, meu filho. Eu precisava de... Nossa, eu precisava de 13, mano. É muito difícil o paus. O bagulho do... Ó, esse aqui tá nível 3. Ah, esse aqui deve ser melhor, né? Melhor com um pouquinho o paus do que o nano. Ah, deixa eu só ver aqui. Ah, só. As habilidades. As habilidades. Deixa eu comprar mais o da Lama do Caos, porque eu não comprei a maioria. Ah, e o Atreus? Atreus é só no... Mais pra frente. Agora, realmente eu não sei o que acontece, gente. É loteria total. Oh! E aí, vai comer ou não vai, meu filho? Ah, eu tenho que falar com o Mimí. A Mimíra, a Mimíra agora. No que cê tá pensando? E eu quero... Que tudo volte a ser como antes. Ah, e eu? Queria subir numa árvore de novo. Mas só são águas passadas. Eu só queria que o Atreus não fosse tão... Inquieto. Me preocupo com a segurança dele. Eu sei, cara. Mas controlar ele demais não vai afastar o perigo. O rapaz tá determinado a cometer os próprios erros. E o pior é que eu acho que o Tire é um deles. Nunca vi um homem tão acabado assim. A dor dele é recente. Você espera demais. É. Talvez. Pena que a Frey ainda quer te matar. Ela ia ser uma ótima aliada. Isso tá fora de questão. É. Achei que tá mesmo. Tá difícil de dormir. Ah! Shhh. Cê não pode chegar desse jeito. Tenho que fazer uma coisa em Midgard. Sem mim? Eu achei que a gente era parceiro. A gente é. Eu só... Não sabia se você ia querer ir. Eu vou visitar... Uma velha amiga. Ah, entendi. Ou que tal não fazer isso, já que ela tá determinada a te matar? Ela não vai me matar. Olha, você vê o melhor das pessoas. E isso é lindo, de verdade. E eu quero que você continue vendo o melhor das pessoas sem perder a vida. Precisamos dela. Vale muito a pena. Será que vale? A gente vai jogar com a Trance. A gente vai jogar com a Trance. A gente vai jogar com a Trance. Tá falando do quê? Um velho amigo que você não vê há muito tempo. Um amigo bem gigante. E Ormungandr? Você achou? Que tal eu te mostrar? Fica no caminho até a deusa vingativa que quer te ver morto. Então vai nos dar um tempo pra decidir não ir até lá. Então você sabe onde a Freia tá. Não, não. Quer dizer, sim, mas... Olha, vamos falar com a Cobra primeiro. E depois eu não te levo até a freia. O que você acha? Tá no portal. Eu não sei até onde a gente vai jogar com a Trance. Que bom que você trouxe a sua chave de Yggdrasil. Eu saí sem a minha. Já se cansou de ter hóspedes em casa? O quê? Não. Eu só quis tomar ar fresco. Só isso. Bom, espero que goste do frio. Vamos passar na sua cabana antes? Seu amigo peludo vem com a gente dessa vez? Ah, não. Eu ia te dizer. O Fenrir morreu. Ah. Sinto muito ouvir isso. Comparado a outros lobos, ele era bem limpinho. Valeu. Eu te daria um abraço, mas por que traumatizar um de nós mais ainda? É, sempre tem essas histórias aqui, né? Tá. Eu vi uma coisa horrível perto da torre de Helheim. Eita, olha onde a gente voltou. Você lembra o caminho? Sim, logo depois dos remadores. Mas é por isso que você acha que Jormungandr tá perto? Eu conheço aquele cheiro. Voltamos aqui, hein? Beleza. Bom, muita coisa aconteceu e eu quero respostas. Então a gente tem que falar com o Jormungandr. Não vou dar spoiler de quem que é o Jormungandr, mas... Um baú. Não é tão fácil, né? Quieto! É isso, quebra mesmo o seu arco, o seu animal. Ah, isso aqui a gente não pode botar fogo ainda. Só o Kratos pode. Será que ele ficou aqui? Me transformei num urso. Um urso? Até a baba? Sim, mas eu me descontrolei. A Freya sabe mais de magia do que qualquer um. Ela poderia me ajudar. Magia de gigantes? Beleza. Vamos fazer do seu jeito, sim. É muito mais seguro lidar com uma cobra venenosa enorme. Ela é... Venenosa? Eu acho que a gente pode vir com o Kratos aqui depois. Mas esse jogo aqui é todo aquele lago que a gente navegava. Ali tem o portal dos mundos e tal. O que é o Kratos? É muito estranho jogar com ele, cara. Atira no barril. Tem Ressonita nele também. Isso. É bom, né? Ótimo, Sindri. É bom, né? É bom, meu filho. É bom. Cara, se eu deixar eu vou ficar jogando esse jogo até eu terminar ele. Meu Deus. Bloqueado. Como foi que o braço da estátua do tir veio parar aqui? Se você achar um caminho, eu conto. Beleza. Parece dos anões. Esquião! Isso é uma Ressonita. Mas o caminho ainda está bloqueado. E não estou vendo mais nenhuma por aqui. Espera. Vou dar uma olhada. Talvez precise ver de outro ângulo. Sem chance de eu levantar isso. Talvez com ajuda? Não olha para mim. Vai saber por onde isso passou. Acho que aqui por cima dá. E o braço do tir? Seu pai devia um pagamento de sangue pro trono. O molequinho é mó rápido, velho. Nossa, que história boa. Enfim, aquilo pode acontecer de novo? A fúria de urso que vem de repente? Sei lá. Vixe, eu vou ter que lutar aqui. A gente tem companhia. Você me ajuda? Eles são feitos de sujeira. Eu não vou botar a mão. Quem disse que tem que pôr a mão? Gosto de como você pensa. Certo. Aqui vou eu! Que alfa! Erva, Uta! Ah, esse ataque ele não tinha antes. Uma ajudinha seria legal. Ah, beleza. Eu vou só... Ah! 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 Não toque em mim! Nossa, Sindri. Xingou feio, hein? Não sei se ele vai superar. Caralho! Segui a... Tá bom, tá bom. De qualidade! Ah! 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 Isso, mas que dupla mais certeira, hein? Eu queria queimar isso aqui, mano. Ah! Ah! Já era! Até que o outro se vira bem, cara. Vai, vai. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah! E aí? E aí? Valeu por ter usado tantos objetos Da sua bolsa de truques Você precisava de ajuda, né? Ah, qual é? Nossa, se o Creighton saber que ele veio aqui Com o Cinder, acho que ele mata O Cinder Droga, o controle do elevador tá quebrado Você consegue consertar, né? Ou é só o seu irmão que tem talento? Depende É só o seu pai que tem músculos? Se eu disser que sim Você sabe que vai confirmar que só o Brock tem talento, né? Nossa, da onde ele tirou isso, mano? O cara leva uma engrenagem dessa no bolso Tá, gira aí o bagulho Bom, então acho que eu tenho que voltar no Creighton aqui Depois pra queimar Não deixa nada de ruim acontecer A Freya não ia me matar E Jormungandr nem deve estar lá Fora que ele gosta de mim Só me engoliu uma vez Eu tinha decidido apagar isso da minha memória Bom, chegamos Tá bom Cada cobrona Garoto Essa é a hora do Atros falar garoto Garoto Eu disse, ele sumiu Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa Eu não tô falando da trompa Nem um pouco estranho Opa, apareceu Cuidado Vamos lá Eu não vou E o que é que tem Seu A gente já tentou E o Música Seu Música Olá garotinha Papai chegou Ah! Sentir! Ah! Lu-ki-ya! Bim-bu-a-gadah! Leg-te-a-feri! Bosque de ferro? O que é isso? O que é isso? Vai ficar repetindo isso? Bom, pode voltar a dormir então! Bela papo! Bosque de ferro! O que acha que significa? Que a gente devia ter ficado em casa! Vamos voltar! Garoto! Vai apanhar agora! Porque você não conseguiu respostas com o seu garoto! Eu quero só saber quando ele vai vomitar ela! A porta está congelada! Talvez eu possa... E aí? Qual era o seu plano afinal? Aparecer no antigo círculo do conselho das valquírias torcendo para a freia estar de bom humor? Bom... Agora que eu sei onde ela está... É... É exatamente o que eu vou fazer! Merda! É a primeira coisa que eu vou mencionar! As flechas... Desse vagabundo aí! É isso que eu ia fazer, mas eu fiz ao contrário! É... Erva Ulta! É, foi diversão suficiente para um dia! Não! Não! Falta tão pouco! Ah! Não! É um sinal? Sinal que nós... Talvez seja um sinal! Para de ser medroso! Eu te seguro! Não vou te deixar cair dessa vez! Dessa vez! Garoto! Vai entre os reinos então! Você sabe que não é bem assim! Por Bezla, bem que eu queria que fosse! Viu? Foi tão ruim assim? Eu nunca mais quero fazer isso! Se é o que você quis dizer! Eu nunca mais quero fazer isso! Bom... Se não posso te impedir... É aqui que eu te deixo! Eu vou ficar e... Consertar isso! Você que sabe! Não! Então... Temos que encontrar a Freya! Temos novas habilidades aqui! Ahhh! Agora sim! Temos várias habilidades aqui de agressão! Qual correr perto da corda... Tem um monte de habilidade! Esquivar... Tem um monte de habilidades aqui! Esse aqui olha! Olha! Então a gente vai começando... A dar uma mexida no... Antreus! Então o encontro com a Freya fica pro próximo vídeo galera! Espero que vocês tenham curtido! Muito obrigado pessoal da Playstation E pelo acesso antecipado ao game Para poder trazer esse conteúdo para vocês O jogo vai estar disponível amanhã Para o Play 4 e Play 5 E se você está vendo essa série no futuro Não deixe de clicar no link da playlist Na descrição e nos comentários Para vocês não perderem todos os episódios Amanhã devem voltar Com mais uma grande parte de God of War Ragnarok Cara, que jogão Vou ficando por aqui Um abração para todo mundo E até a próxima Falou, fui E até a próxima